Audiolivro realizado pelo canal, Suryashan de Audiobook, Naema, A Bruxa, Lenda de Feitiçaria do Século XV, psicografado pela médium russa, Vera Kryzjanovskaia, médium mecânica, ditado pelo espírito, conde J. W. Rochester, romance mediúnico, sinopse, no ano de 1485 uma loucura de destruição varria a Alemanha, o medo da magia e dos sortilégios, flutuava no ar como uma nuvem negra, por toda parte, o povo perturbado pressentia bruxas e feiticeiros, encantamentos e malefícios, constantemente, flamejava fogueiras devorando as centenas das vítimas inocentes ocupadas, que enicos processos entregavam aos carrascos, abrindo a perversidade, aos ódios pessoais, um campo vasto e fecundo, Leonor, de deslumbrante beleza e semblante delicado e clássico, é acusada de bruxaria e, condenada a fogueira, livra-se do suplício por meio de um sinistro pacto feito com o mestre Leonardo, misterioso personagem possuidor de enormes poderes, Naema, a bruxa, ou a lenda da estátua de Sera, sobrevive aos séculos transcorridos, e transmite de geração a geração, a história de mestre Leonardo, de sua vítima Leonor, e da grande vitória ganha pelo bem contra as forças do abismo, inscreva-se, e ative o sininho para receber todas as notificações de novos audiolivros, comente, curta e compartilhe, assim você estará ajudando o canal, obrigado, a gratidão é o caminho da evolução, qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores, todas as fábulas encerram o ensinamento e um sentido moral, e o vosso erro é tomá-las ao pé da letra, essa é uma alegoria que se pode explicar assim, aquele que chama em seu auxílio os espíritos, para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer neste mundo e sofrerá as consequências disso na vida futura, isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento, mas, porque em vez de se desligar da matéria ele se afunda cada vez mais, o gozo que preferiu na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas, por seu amor aos gozos materiais coloca-se na dependência dos espíritos impuros, e estabelece-se entre eles um pacto tácito, que conduz à perdição, mas que sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza, questão 550 de O Livro dos Espíritos. 1. O Pacto. Um bonito dia de julho do ano da graça de 1485 chegava ao seu termo, os últimos raios do sol poente brincavam nas torres e nas muralhas da cidadezinha de Friburgo, em Brisgal. Brisgal está situado entre a Floresta Negra e o Reno, na Alemanha. O sufocante calor tinha dado lugar a uma agradável fresquidão, e das alturas circundantes uma brisa ligeira soprava perfumes balsâmicos e vivificantes. Esta calma e serena a beleza da natureza formava um lúgubre contraste como o interior de uma grande sala, sombria e abobadada, cujas paredes de pedra transudavam a umidade. Era a prisão da cidade. Pelas estreitas seteiras gradeadas que lhe serviam de janela, nenhum raio de sol conseguia penetrar e somente uma penumbra descolorida iluminava fracamente os seres desventurados que ali estavam encarcerados. Sobre um dos montes de palha tirados a esmo nos ladrilhos de pedra, estendia-se uma velha mulher, visivelmente agonizante, mexas de cabelos brancos emolduravam-lhe o rosto desfigurado pelo sofrimento, e inundado de suor gelado. Tiras de linho ensanguentadas enrolavam-lhe as pernas, evidentemente quebradas pela tortura, porque o menor movimento arrancava da desafortunada, um gemido que nada tinha de humano, ajoelhada a seus pés, e recitando com voz entrecortada de soluços, a prece dos moribundos, postava-se uma moça de beleza deslumbrante, ainda que alterada neste momento por uma expressão de intolerável sofrimento, e de profundo desespero. Altes Belta, ela podia ter 17 ou 18 anos, sua blusa de cambraia e saia curta, de um tecido cinzento, deixavam adivinhar suas formas admiráveis, os traços do semblante eram de grande delicadeza, de uma regularidade clássica, e os cabelos de um louro dourado, que pendiam em desordem, envolviam-na como um véu, esparramando até pelos ladrilhos suas madeixas sedosas de uma incrível opulência. Ela também certamente fora submetida à tortura, porque suas pernas e seus braços nos estavam cobertos de manchas sanguinolentas e de queimaduras, apertando convulsivamente contra o peito e suas pequenas mãos juntas. Ela orava meia-voz, inclinando-se ansiosamente sobre a moribunda, cada vez que esta fazia um movimento. Subitamente a velha reabriu os olhos e seu olhar apagado se voltou para a moça com uma indefinível expressão de amor e de sofrimento. Oh, Lori, Lori! Se você pudesse, como eu, morrer antes do amanhecer, murmurou ela. A estas palavras a moça estremeceu, e com um surdo gemido enlaçou a pobre mulher, mas sob a dor atroz que lhe causou este brusco abraço, um grito lancinante escapou dos lábios da moribunda, um arrepio espasmódico sacudiu-lhe todo o corpo, depois, de repente, a cabeça apendeu inerte, os olhos desmesuradamente abertos, tornaram-se vítreos, os membros se enrijeceram, à morte, mais misericordiosa do que os homens, viera, e com sua doce mão pusera fim aos sofrimentos da infortunada. Lori se arrojara bruscamente para trás, ao grito desferido pela velha mulher, mas, vendo que não tinha diante de si mais do que um cadáver, tomou-se de um acesso de louco desespero, com gritos, imprecações, torrentes de lágrimas, ela se arrancava os cabelos, batia no peito, abraçava morta, cobrindo-a de beijos, dando-lhe os nomes mais ternos, porém esta super excitação extinguiu-se tão pronto como veio, vencida pela dor moral, e pelo insuportável sofrimento físico, que seus movimentos desordenados ocasionavam a seu corpo torturado, prostrou-se na palha e ficou agachada, encostando-se à parede numa triste apatia, nesta imobilidade, com o rosto lívido e descomposto, os olhos fechados, acreditar-se-ia que a moça estava morta, ou pelo menos desmaiada, não era nada disso, todavia, um torpor mudo e gélido imobilizava unicamente seus membros, o cérebro dolorido continuava a trabalhar e era a sua própria vida que a pobre Leonor revivia, ela se revia menina, descuidada e feliz, na casinha tão limpa e tão confortável de seu pai, o velho Klaus Lebeling, que ocupava na jurisdição dos mercadores o cargo modesto de escrevente, ela jamais conhecerá sua mãe, mas a tia Brígida, irmã de seu pai, educara-o com os desvelos de mãe, estragando-a com mimos e acumulando-a de ternura, e entre esta doce epia criatura e o pai que adorava, Lore crescerá bela e inocente, como uma flor que se abre ao sol, a tia lhe ensinara a arte do bordado que ela mesma exercia, contudo bem depressa a luna excedeu a mestra, com a inspiração que somente um grande talento concede, os dedos de fada de Lore criavam verdadeiros quadros, nas bandeiras, faixas e adornos da igreja que ela bordava, os fios de ouro e de seda pareciam animar-se sob sua mão e transformarem-se em flores vivas, ou em verdadeiras cabeças de querubins, assim a fama da jovem bordadeira espalhara-se rapidamente, as encomendas apareceram numerosas, da cidade e dos arredores, transformando num bem-estar quase luxuoso a modesta abastança da família, Klaus Lebelingue orgulhava-se de sua filha, dos olhares de admiração que se fixavam nela, dos pretendentes que afluíam entre os quais se achava até o filho de um rico negociante, que representava para a filha de um pobre e ínfimo escrevente, um partido tão brilhante quanto inesperado, mas o coração de Leonor permanecia frio e ela recusara francamente o pedido do rico pretendente que, ferido em seu orgulho, retirara-se cheio de cólera e rancor, depois, numa penosa claridade, surgia diante do olhar espiritual da moça, o dia feliz e funesto que lhe decidir o destino, era o dia de Natal, ela assistir a missa com brígida e se preparava para deixar a velha catedral quando, junto a pia de água abenta, percebeu um fidalgo ricamente vestido, cujos olhos se gravavam nela com admiração apaixonada, era um bonito jovem, alto e delgado, cujas vestes justas, da época, faziam ressaltar-lhe as formas elegantes, de seu gorro de veludo, enfeitado com uma pena branca, escapavam-se espessos cabelos castanhos, e uma barba curta, ligeiramente frisada, enquadrava a parte inferior de seu rosto, a corrente de ouro no pescoço e a espada ao lado demonstravam que era um rico patrício, ou algum nobre senhor dos arredores, com uma ligeira saudação ele ofereceu água abenta a moça, que enrubeceu e baixou os olhos quando suas mãos se tocaram, mas ela virou bastante a lembrança do belo fidalgo a seguiu até em casa, o seu coração bateu novamente quando, vários dias depois, o mesmo elegante senhor apareceu na modesta casa de Klaus Lebelinge e encomendou uma toalha de altar de riqueza excepcional e com desenho bastante complicado, nesta ocasião ela soube que o visitante era o nobre fidalgo Walter de Kusenberg, sua mãe morava em Friburgo e Leonora conhecia de vista, a senhora de Kusenberg era originária da cidade onde seu falecido pai ocupara um alto cargo na magistratura, em seguida a morte do marido, sentindo-se só e isolada em seu castelo, seu filho único estava na corte do imperador, dona Cunegundes viera fixar-se na bonita casa que possuía em Friburgo, depois desta primeira visita, Walter viu frequentemente a casa de Klaus Lebelinge certificar-se de como é sua encomenda, cada dia ele se demorava mais tempo e, de dia em dia, Leonor esperava com mais impaciência, sua chegada, com uma alegria evada de temor, a boa brígida havia crescer o amor entre os dois jovens, ela conhecia o duro e intratável orgulho da senhora de Kusenberg, e o seu projeto de casar o filho com a rica filipina, a filha de Conrado Jamensted, o futuro burgomestre da cidade, era sabido de todos, portanto, quando Walter pediu honestamente a mão de Leonor a seu pai, declarando sua imutável resolução de desposá-la apesar de todos os obstáculos e da oposição de sua mãe, a boa mulher se tranquilizou, agradecendo a Deus a grande fortuna que ele concedia à sua querida sobrinha, a felicidade de Leonor desafiou toda a descrição e foi como um raio que horrível acusação de feitiçaria caiu sobre seu sonho de amor e o destruiu para sempre, onde poderia ter surgido esta acusação que equivalia a uma sentença de morte, na época em que se passava os acontecimentos que narramos, uma loucura de destruição varria a Alemanha, o medo da magia, dos sortilégios, flutuava no ar como uma nuvem negra, por toda parte o povo perturbado pressentia bruxas e feiticeiros, filtros, encantamentos e malefícios, constantemente flamejavam as fogueiras, devorando às centenas as vítimas inocentes ou culpadas, que o iníquo processo do tempo entregava ao carrasco, abrindo a perversidade, aos ódios pessoais, um campo vasto e fecundo, inicialmente, um vaqueiro veio denunciar Brígida, acusando-a de lançar feitiços às vacas de seu rebanho, das quais ficaram doentes um número considerável, enquanto que as três vacas de Lebeling continuavam sãs, de manhã, no momento em que o velho Lebeling se preparava para ir ao seu serviço no magistério da justiça militar, toda a família foi presa e conduzida diante do juiz, já uma segunda acusação vier a agravar a situação dos acusados, uma criada, despedida por falta de probidade, depois que Brígida e Leonoriam frequentemente ao Sabá, nota, Sabá, assembleia de feiticeiros que, segundo a superstição popular, realizava-se às sextas-feiras à meia-noite, viras cozer um ungüento que exalava um odor estranho e nauseabundo, surpreender a tia esfregando os braços e o estômago com a poção diabólica e sair voando pela janela, quanto a moça, fora vista acolhendo ervas nos campos, mágicas, no desertar velha criada, por meio das quais, as duas mulheres acusadas preparavam filtros de amor, de que tombaram vítimas primeiro o jovem Ruperto Schwarz, em seguida o fidalgo de Kusenberg, citado como testemunha, Ruperto Schwarz declarou que, verdadeiramente, tinha bebido leite e também uma infusão de ervas amargas em casa dos Lebeling que seu amor imoderado por Leonor só passou depois de uma peregrinação à Santa Odila. Semelhantes acusações, apoiadas por três testemunhas, eram mais do que suficientes para perder os infortunados Lebeling, um medalhão encontrado no pescoço de Leonor e contendo cabelos de Walter, foi julgado uma prova esmagadora da malvadeza da moça. Debald e o fidalgo veio corajosamente declarar perante o tribunal que ele mesmo o fizera presente do medalhão à sua noiva, e que a beleza e a virtude dela eram os únicos filtros que prenderam seu coração. O juiz ouviu o moço com um sorriso de compaixão, com toda certeza o infeliz se achava ainda sob o poder do encantamento, o martelo das feiticeiras, terrível manual dos juízes, publicado pelo dominicano Sprenger, relatava fatos semelhantes e descobria todas as artimanhas do demônio. Leonor e Brigida foram submetidas à tortura, elas ousavam negar o crime e apesar das provas tão flagrantes, mas, graças a Deus, não faltavam meios para fazer calar os mais teimosos. Um arrepio de horror e de medo percorreu a epiderme da moça, quando ela relembrou as torturas sofridas em seu pudor virginal, abafadas, contudo pelos sofrimentos sobre humanos experimentados, enquanto a flagelavam, pinçavam-na com ferros rubros e submetiam-na ao suplício da estrapada. Nota, castigo que consistia em erguer a vítima pelas mãos amarradas nas costas e deixá-la cair violentamente no chão, as mãos eram atadas numa corda pela qual a puxavam para erguê-la, esse suplício levado ao extremo acabava por desconjuntar os ossos das articulações. Meio ensandecida, ela reentrou na prisão, cujo carcereiro lhe anunciou brutalmente que seu covarde pai, fugindo de uma justa punição, enforcara-se de noite, perdida em seu delírio desesperado. Leonor não prestava atenção ao que se passava ao seu redor, toda sua alma se concentrava agora num único pensamento, cujo horror fazia eriçar-lhe os cabelos. Ela fora condenada a fogueira, a sentença devia ser executada na manhã seguinte e, por antecipação, ela sentia a atrocidade desta morte lenta, que esprengia e recomendava que se infligisse as feiticeiras. Leonor, repetimos, nem notara que mais duas pessoas partilhavam sua prisão, uma delas, um velho pastor igualmente acusado de magia que, horrivelmente mutilado pela tortura, o Rav gemia em seu leito de palha, a segunda era uma velha mulher, tão magra, enrungada e curvada, que era impossível dar-lhe uma idade exata. Sessenta anos, sem, seu corpo confirmava essa última suposição, mas seu olhar desmentia todas as anteriores, porque os olhos esvedeados, de uma expressão sinistra e cruel, cintilavam com o fogo e o brilho da juventude. Ela também sofrerá a tortura, porém com um estoicismo espantoso e quase desdenhoso. Os juízes, como os carrascos, ficaram convencidos de que ela possuía o feitiço da taciturnidade, que tornava o corpo insensível ao sofrimento, mas como tinha sido impossível, apesar dos esforços, encontrar o talismã diabólico, a megeira fora condenada a ser queimada a viver em companhia de Leonor, de sua tia e do pastor. A expectativa do suplício pouco parecia inquietar a estranha criatura, calma e indiferente. Elas encostava na parede, suas mãos ossudas e enrungadas se cruzavam em seus joelhos. Somente por vezes ela reajustava na cabeça raspada um velho lenço listado, ou gritava ao pastor que ela parecia conhecer. Não rir como um danado, Sebastião, uma vez que estupidamente você se deixou desarmar, espera pacientemente o mestre, ele nos salvará. Por vezes também seus olhares se fixavam em Leonor, sempre movem o seu canto, como que tomando uma brusca resolução, ela se arrastou sem ruído para a moça e tocou ligeiramente seu braço. Ouça, você quer escapar da fogueira, viver e vingar-se, perguntou-lhe a velha em voz baixa. Se o quero, exclamou Leonor com amargura, de certo, eu o quisera se fosse possível, mas sabes bem, Mãe Gertrudes, que estou perdida, Deus me abandonou, Deus, sim, mas talvez um outro terá piedade de você e a salvará, a despeito dos monstros que nos encerram aqui e nos julgam impotentes, você quer que eu o chame? Leonor fitua perturbada e incrédula, por inverossímil que fosse a salvação, a esperança provocada pelas estranhas palavras da velha despertaram na alma entristecida da moça, toda a energia, toda a aspiração à vida que palpitava em seu jovem e robusto organismo. Chama aquele que pode me salvar, murmurou ela com a sua voz alterada, sem responder, a velha se arrastou para seu monte de palha, remexeu-o, e tendo encontrado uma espécie de osso recurvado, ergueu-o fazendo-o girar acima de sua cabeça, depois, com uma força e uma agilidade incríveis, o lava sobre os pés, ganhando então o centro da prisão, em tua meia voz um canto esquisito e cadenciado, ao passo que girava sobre si mesma com uma rapidez sempre crescente, tomada de um terror supersticioso, Leonor se levantou e, dominando a horrível dor que lhe causava cada movimento, apoiou-se a parede procurando ver o que Gertrudes fazia, a escuridão era quase completa agora e aumentava ainda mais o horror do lugar infecto, mas, a pouco e pouco um crepúsculo sem cor encheu a prisão e Leonor percebeu distintamente a velha que, com a boca espumante, os olhos fora das órbitas, continuava a girar, ela era horrenda de se ver, a saia curta descobria-lhe as pernas nuas, pretas e magras, enquanto que seu braço de esqueleto continuava a brandir acima de sua cabeça um objeto informe, mas do qual parecia desprender-se fosforescência que clareava a prisão, de repente, o cárcere se encheu de um frio intenso, um vento glacial nele se engolfava se bilando, depois, barulhos estranhos se elevaram, bater de asas, rugidos longínquos de animais selvagens, entremeados dos bailidos de uma cabra, um furacão parecia sacudir as paredes do velho edifício enquanto que um cheiro acre, fétido e sufocante tirava a respiração de Leonor, que muda e como que paralisada, fitava o esqueleto vivo que girava como um peão, pouco a pouco, numa das paredes nuas, formou-se uma larga mancha fosforescente, da qual emergiu uma fumaça avermelhada que, por sua vez, se condensou e tomou a forma de uma cortina ondulante, sucada de clarões, enfunando-se como sob o efeito de um golpe de vento, esta cortina se fendeu bruscamente e ao olhar estarrecido de Leonor apareceu um homem de alto tale, cujas calças negras colantes e um gibão de veludo da mesma cor desenhavam-lhe os membros finos e flexíveis, o rosto de uma palidez mate, emoldurado de cabelos pretos ondulados, era impressionante em sua beleza sinistra e diabólica, o nariz aquilino de narinas dilatadas denunciava paixões ardentes, a boca se crispava num sorriso sardônico e cruel, e os grandes olhos esverdeados, sombrios e insondáveis como um abismo, dardejavam sobre Leonor um olhar terrificante, na mão erguida, o misterioso personagem segurava uma lanterna na qual chamejava, crepetando, uma luz esplendente que tomava sucessivamente todas as cores do arco-íris, a feiticeira se arrojara ao solo com a aparição daquele que ela evocava, mas ao cabo do instante ela se pôs a rastejar em sua direção, repelindo com voz baixa entrecortada, mestre, mestre Leonardo, salva-nos, a ela e a mim, aquele que acabavam de chamar pelo nome temido de mestre Leonardo, não pareceu prestar a mínima atenção a abjeta criatura que se arrastava seus pés, seus olhos não deixavam Leonor que, bela como uma estátua de alabastro, fitava-o igualmente, escutei o chamado e vim, agora escolha, Leonor, você quer viver ou morrer, perguntou-lhe o desconhecido com uma voz clara e metálica como o som de um sino, não obstante o terror que lhe fazia fremer cada fibra, Leonor estendeu suas mãos juntas para o estranho visitante que parecia dispor do direito de perdoar e com a voz entrecortada, viver, eu quero viver, clamou ela, um sorriso de escarninho e cínico aflorou aos lábios do desconhecido, você quer viver, ponto para um ser tão jovem, tão belo, o desejo é natural, mas, minha querida, neste mundo tudo se vende e se compra, e a vida é um bem muito precioso para ser concedido gratuitamente, qual o preço que você exige de mim, não possuo nada, balbuçou Leonor tremendo, oh, você é muito modesta, mas em resumo, eis a minha resposta, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, se quiser minha proteção, rompe com o passado, com um movimento rápido e brusco, ele descalçou seu pé esquerdo e, com horror, Leonor viu no fundo do sapato de ponta comprida uma cruz de marfim e uma hoste, esmarle, renele, pise estes símbolos que você adorou, continuou o mestre Leonardo, atirando nos ladrilhos os símbolos sagrados, que um visco avermelhado parecia envolver, por um instante Leonor ficou petrificada de terror, renegar Deus e o misericordioso Jesus, cometer o sacrilégio e de calcar aos pés a cruz, não, a morte era preferível, vai de retro, Satanás, gritou a jovem fora de si, e fazendo o sinal da cruz, acrescentou, antes que entregar minha alma, a condenação eterna prefiro a fogueira, uma crispação desfigurou momentaneamente o semblante da misteriosa visita, depois, um ligeiro riso, mas no qual te lintava uma infernal ironia se fez ouvir, contemple a recompensa que lhe reserva ao céu, bem mais surdo do que eu, porque ele não respondeu ao seu apelo, estendeu a mão pálida como uma mão de cera, dos longos dedos afilados jorrou um rastro de fogo, as paredes como que pareceram dilatar-se e fundirem-se no longínquo brumoso, diante de Leonor desenrolava-se a grande praça da cidade, repleta de uma multidão compacta, no centro se alteava a fogueira, na qual o carrasco acabava de ir por fogo, entre as vítimas, cujas vestes as chamas já queimavam, Leonor se via a si própria, a cena era tão real que se ouvia o murmúrio das vozes, o capitar da madeira resinosa, os clamores desesperados dos padecentes misturados com os cantos dos padres, e o cheiro sufocante das carnes queimadas encheu prisão, os cabelos de Leonor se eriçaram, acreditava sentir as chamas morderem-lhe a carne, todas as agonias da morte a estrangulavam, inundando seu corpo de um suor gelado, neste momento o mestre Leonardo se inclinou, seu hálito inflamado tocou a face de Leonor e sua voz estridente e metálica murmurou, enquanto que o olhar fulgurante parecia traspassar a jovem, vê, aqui a morte odiosa, sem honra, lá, além dessa cruz, a vida, a liberdade, a riqueza, os prazeres e o amor, renele, atravessa o obstáculo que a separa da felicidade e da vingança, um estremecimento nervoso sacudia cada fibra da moça e insensivelmente uma amargura desesperada, um ódio selvagem contra a injustiça de que era vítima despertava em seu íntimo, era então verdade que o céu era surdo, nesta mesma prisão não se tinha ela prosternado, batendo nos ladrilhos com fronte, implorando com lágrimas ardentes o socorro, a proteção de Deus, e qual fora a resposta a esta ardente invocação, seu pai se suicidara, o cadáver mutilado de sua segunda mãe jazia a dois passos dela, ela própria abandonada, desonrada, ia morrer de morte medonha, mas onde estava este Deus de justiça que permitia semelhantes iniquidades e abandonava os inocentes, seu corpo inteiro não era mais do que uma ferida, a seus ouvidos vibravam ainda os rugidos de dor de sua tia, da qual quebravam as pernas, e o céu ficará surdo e indiferente, com uma raiva desesperada, ela perguntou a si mesma se, verdadeiramente, Satanás não era mais misericordioso do que Deus, uma odienta blasfêmia escapou de seus lábios e com um pé furioso ela esmagou o símbolo da redenção, no mesmo instante ela se sentiu erguida pelo braço flexível do desconhecido, cujos lábios abrasantes se colaram aos seus, Leonor não protestou, ela estava no fim de suas forças, a cabeça girava e, aniquilada, caiu nos braços do homem terrível e misterioso, mestre, mestre, não me esqueças, gritou neste momento a velha com voz clemente, mestre Leonardo, pois tal era o nome do terrível desconhecido, tirou do bolso uma bola negra, que jogou a feiticeira, amanhã escaparás, ele respondeu, mas sua voz parecia já ressoar ao longe, em um quarto do primeiro andar de uma bonita e rica casa construída no canto da grande praça, mantinha-se um belo homem jovem, cujo semblante pálido e desfeito, os olhos vermelhos, demonstravam uma profunda dor, Walter de Kusenberg, pois era ele, não tinha pregado os olhos toda noite, mil projetos, mais aventureiros uns do que outros, se tinham entrechocado em seu cérebro e, por momentos, a convicção de sua impotência para salvar sua inocente noiva como que lhe tirava a razão, estenuado, acabou por se atirar numa poltrona e com a cabeça entre as mãos ensaiava orar, os rumores da multidão que se aglomeravam na praça para ver o suplício vieram ferir o coração do pobre Walter como um golpe de punhal, este suplício que atraia a brutal e cruel população, não ia causar a morte de sua Leonora Dourada, dentro de algumas horas, daquele corpo gracioso e encantador, não haveria mais que restos informes de carnes calcinadas, se ao menos ele pudesse matá-la, para poupar-lhe esta morte dolorosa, soltando um surdo gemido, saltou de sua cadeira, correu para a alta janela gótica, de vitrais coloridos, e abriu-a com um movimento nervoso, uma última vez ele queria ver sua bem amada e sustentá-la com um olhar de amor, neste instante a porta e se abriu com estronde um jovem escudeiro, pálido e agitado, precipitou-se no quarto, meu nobre senhor, aconteceu algo de inacreditável na prisão, gritou ele, com voz ofegante, Lori Lebeling desapareceu, desapareceu, como é possível de quem você teve tal notícia, Lebereste, perguntou Fidalgo pálido de emoção, tive a do Sulpício, o ajudante do carcereiro, ele me contou que esta manhã, quando ele entrou na prisão para dar de comer aos condenados, encontrou a velha brígida morta, bem como o pastor Sebastião, o qual tinha uma das faces toda preta, evidentemente o diabo lhe tinha torcido, o pescoço, a feiticeira Gertrudes tinha perdido os sentidos, ela estava sentada, os olhos arregalados e sem brilho, a boca aberta e os membros rígidos, quanto a Lori Lebeling, ela tinha desaparecido sem deixar vestígios, verificando uma tão visível intervenção do demônio, Sulpício aterrorizou-se e correu a avisar o carcereiro, o qual informou o juiz e o escrivão, os magistrados foram imediatamente à prisão, porém nada mais puderam descobrir, somente o juiz averigou que a alma de Gertrudes fora o sabá e não tinha ainda voltado ao corpo, ele então ordenou que queimassem a mejeira com os cadáveres dos outros dois infiéis, logo em seguida iam arrastá-los à fogueira, mudo de espanto, o Fidalgo fitou o adolescente todo perturbado, ele também não compreendia nada do desaparecimento de Leonor, mas um suspiro de imenso alívio desafogou-lhe o peito, graças a Deus, ela escapara da fogueira, olhe, olhe, senhor, eis lá a feiticeira e sua alma ainda não voltou, gritou Lebereste que olhava pela janela, o Fidalgo se aproximou também e, apoiando-se no rebordo, fixou os olhos na porta da prisão que acabava de se abrir, dando passagem a duas padiolas nas quais se estendiam os cadáveres, logo depois vinham o carrasco e um de seus ajudantes que arrastavam, sustentando-as sob os braços, a velha Gertrudes, a qual, na verdade, parecia idiotizada, não compreendendo nada do que se passava, o eco dos acontecimentos sem dúvida já transpirara, porque uma febre e uma emoção se apoderara da multidão, gritos, vaias e maldições se elevavam contra a feiticeira que, muda e indiferente, deixou-se içar a fogueira e amarrar ao poste, logo as flamas subiram de toda parte e espessas nuvens de fumaça ocultaram o povo a condenada que não dava mais sinal de vida, ela dorme o sono mágico, gritaram várias vozes, mas nesse instante uma ave noturna apareceu fendendo o ar com um voo pesado, soltou um grito estridente e, quase tocando a cabeça dos assistentes, desapareceu, como que respondendo a este chamado, surgiu das chamas outra ave que esvoaçou por um momento no alto da fogueira e soltando lúgubres grasnados, dirigiu seu voo para as montanhas da floresta negra, que se viu no horizonte, gritos de terror se elevaram de todos os lados, ninguém duvidava ter visto fugir a alma da feiticeira e que Satanás viera buscá-la e num piscar de olhos o povo se dispersou, correndo em todas as direções, 2, a evocação materializada, quando Leonor reabriu os olhos, viu-se deitada no leito acortinado de pesados brocados, vestida com uma ampla veste de lã branca e sob uma leve coberta de seda púrpura, a jovem não se lembrava dos acontecimentos passados e com profundo espanto examinou o lugar desconhecido onde se achava, era um quarto de tamanho médio, luxuosamente mobiliado, as mesas e as cadeiras eram de ébano esculpido, um grande espelho de Veneza pendia da parede e pesados reposteiros de veludo escondiam as portas bem como uma estreita janela gótica, através de cujos vitrais coloridos filtrava-se raios de sol, subito a memória lhe voltou e arrepiando-se fechou os olhos, tinha sonhado, mas não, não era no sonho que ela sofrerá tortura, que a condenaram a fogueira e que em sua prisão o demônio lhe aparecera, sacudida por um calafrio de angústia, a jovem sergueu e escorregou do leito, suas pernas vacilantes não a sustiveram e ela se deixou cair numa cadeira, contudo, não sentia nenhuma dor e um fugitivo exame lhe mostrou que todos os sinais das feridas e das queimaduras tinham desaparecido, somente se sentia fraca e esgotada, arrastada por uma curiosidade inquieta levantou-se, aproximou-se da janela e afastando a cortina debruçou-se para fora, não havia dúvida, ela se encontrava num castelo fortificado, a direita e esquerda prolongavam-se as muralhas flanqueadas de torres da fortaleza, construída numa rocha a pique, dominando uma garganta profunda, no fundo da qual uma torrente bramia, espadanando nos blocos de pedra, descortinava-se desta altura uma paisagem admirável, de todos os lados, montanhas cobertas de matas recortavam o horizonte somente do outro lado da torrente, uma terra árida como o deserto, cercada de roxas nuas, distoava por seu aspecto desolado do verde que se desdobrava por todas as partes, pensativa, Leonor voltou a sentar-se numa poltrona e meditou na estranha aventura da qual era a principal protagonista, onde estava, e o homem misterioso que lhe aparecerá na prisão, nada respondia suas perguntas, a sensação de fome violenta arrancou de suas reflexões, fez uma inspeção no quarto, mas nada encontrou de comer, sobre uma cadeira havia vestidos novos e elegantes, e os trapos que ela usara na prisão tinham desaparecido, com uma satisfação íntima, Leonor se vestiu, calçou elegantes sapatos de brocado, pôs um vestido de seda azul bordado, preso na cintura por um cinto de prata, ornado de turquesas, do qual apendia uma escarcela de veludo, por fim colocou no pescoço uma corrente fina de ouro, depois olhou-se no espelho, estava pálida e magra, mas o rico e elegante vestido que parecia feito para ela, assentava-lhe maravilhosamente, quando terminou de se arrumar, acalmou-se e esperou, a fome aumentava sempre, mas não vinha ninguém, então ela viu numa mesinha, uma campainha de prata, depois de um momento de hesitação tocou aí, ansiosamente, aguçou o ouvido, seu apelo não foi em vão, ao cabo de um instante, ouviu passos no quarto contigo e na soleira da porta apareceu um personagem que inspirou a Leonor Terror e aversão, era um homem gordo e baixinho, mas apesar disso flexível e ligeiro, seus movimentos lembravam-se de uma serpente, o rosto magro e anguloso tinha uma expressão dissimulada e seu olhar vesgo brilhava de mavadez, espessos cabelos russos e grossas sobrancelhas da mesma cor ardente, sobressaíam singulamente em sua pele bronzeada, para servi-la, senhora, mestre Leonardo me pôs à disposição de sua bela noiva, disse o estranho personagem saudando-a obsequiosamente, e com sua comprida mão magra, de dedos aduncos, ergueu o reposteiro e acrescentou, queira seguir-me, as palavras do desconhecido provocaram em Leonor um calafrio de medo e de horror, ele a tinha chamado de noiva de mestre Leonardo, de resto, que importava, ela não renegara a Deus e Jesus e pelo mais odianto sacrilégio vender a sua alma a Satanás, um suor frio orvalhou a fronte de Leonor, mas quase imediatamente a angústia se fundiu numa indiferença fatigada, ela sentia apenas fome e sem pensar noutra coisa a não ser num bom repasto, seguiu seu condutor, o serviçal a fez atravessar um quartinho de trabalho onde havia uma roca de marfim, um bastidor grande e cestinhas cheias de novelos de seda, ouro e prata, em seguida a introduziu numa sala redonda, de paredes, forradas de carvalho escuro, junto a uma mesa repleta de alimentos, havia duas cadeiras de altos espaldares esculpidos, sirva-se, senhora, e depois distraia-se como puder, a senhora pode fiar ou bordar, ou então visitar o castelo se isto interessar, pode ir a todo lugar onde a passagem estiver aberta, mas onde encontrar portas fechadas, não tente penetrar ali, o que de restos seria em vão, disse o auxiliar, saudou ligeiramente e desapareceu, impelida pela fome, Leonor tomou lugar a mesa e logo a refeição absorveu inteiramente, parecia-lhe que jamais comer a manjares tão delicados, ou beber um vinho tão delicioso, quando saboreou tudo e comeu empadas e aves assadas, massas e doces em calda, sentiu-se estranhamente reconfortada, a força e a elasticidade da juventude lhe voltavam e com elas a alegria de viver e a descuidada a confiança da pouca idade, o lúgubre passado, as torturas morais e físicas que ela padecera, apagavam-se, o sol que brilhava lá fora, o ar quente e puro que entrava pela janela aberta, tentavam-na, aspirou o ar com delícia e resolveu aproveitar-se da permissão do estranho personagem e visitar o castelo, atravessou muitos quartos ricamente imobiliados, depois três vastas salas, cuja serventia ela não saberia explicar, e no fim de um longo corredor descobria uma escada por onde subiu e que a levou a uma das torres, lá havia um balcão do alto do qual pôde ver uma outra parte do interior e do exterior da fortaleza, verificou que de um lado, um largo fosse cheio de água e costeava as muralhas, uma ponte levada e serguida e mais longe uma porta na muralha que dava para um caminho estreito, este caminho em zigue-zague serpenteava entre as roxas, conduzindo ao fundo da garganta, no interior do castelo, percebeu um pátio pavimentado, no centro do qual havia-se um poço com a abertura de pedra e uma corrente para puxar água, mais longe, separadas do pátio por um muro, viam-se as árvores copadas de um jardim, Leonor desceu orientando-se como pôde, acabou por descobrir o pátio e o poço que ela tinha visto do alto, num canto havia uma portinha meio aberta que dava para um jardim pequeno, mas cheio de luxuriante vegetação e flores magníficas, sob uma gruta formada de rosas e de madresilvas, havia um banco de musgo, Leonor sentou-se nele e pensou, com espanto notou que o castelo parecia vazio, em nenhuma parte, ela encontrará um ser vivo, apesar da ordem que reinava em tudo, o vasto edifício estava mudo e deserto como uma casa abandonada, um pungente sentimento de angústia e de solidão tomou conta da moça, ela estava então só no mundo, seu pai, sua tia estavam mortos, Walter, perdido para sempre pela força das circunstâncias, ela se achava à mercê do homem temível que chamavam de mestre Leonardo e que a ligara-se por um espantoso sacrilégio, lágrimas jorraram dos olhos de Leonor, amargura, desespero, sede de vingança, tudo lutava em seu íntimo, se ela pudesse saber quem inspirar a seus dois miseráveis denunciadores, o pensamento de lançar contra sua inocente família, a infame e mentirosa acusação de feitiçaria que a perdera ia separar a de Walter, súbito ela foi tomada de sonolência e da estranha indiferença que já experimentara, suas lágrimas secaram e suas pálpebras se fecharam, incapaz de o seguir, estendeu-se no banco de musgo, um agradável torpor a invadiu, seguindo-se um profundo sono, dormiu por muito tempo, sem dúvida, porque quando acordou, o crepúsculo caía e a brisa da tarde, fresca e perfumada, agitava a folhagem, Leonor se ergueu e quase imediatamente percebeu o personagem que vira de manhã, o qual se aproximava rapidamente, venha, senhora, mestre Leonardo a chama, disse ele, com voz obsequiosa e desagradável, apesar do estremecimento nervoso que a sacudia toda, Leonor se levantou prontamente e de cabeça baixa seguiu seu condutor, o que ia dizer o mestre terrível ao qual ela se entregara de corpo e alma, flexível e ligeiro como um gato, escorregando sem barulho pelos degraus da escada, o homenzinho conduziu a moça a uma parte do castelo que ela não visitara, fê-la atravessar muitos corredores iluminados por lampiões suspensos do teto e enfim parou diante de uma porta grande de madeira preta, na qual estavam esculpidos e pintados de vermelhos sinais cabalísticos, no centro, frente a frente um do outro, uma serpente e um dragão, antes mesmo que alguém a tocasse, a porta se abriu por si mesma sem ruído e os dois penetraram numa antecama, reclareada por duas janelas, fique aqui e espere que o mestre a chame, disse o serviçal em voz baixa, seja prudente e, sobretudo, obediente, ele, o poderoso que tudo pode, não suporta que se lhe resista, ficando só, Leonor sentou-se numa cadeira e esperou, seu coração batia rapidamente e um frio glacial invadia seus membros, os minutos que se escoavam, pareciam-lhe horas, a obscuridade aumentava rapidamente e o crepúsculo dava um aspecto lúgubre a todos os objetos mergulhados na sombra, as poltronas, as arcas, tudo tomava dimensões fantásticas, alguma coisa aterrorizante, como o que flutuava no ar e o medo de Leonor atingiu seu apogeu quando, no quarto contigo, uma voz sonora e metálica se pronunciou, entre, Leonor, e não tremo assim, eu apenas lhe desejo o bem, apesar do medo que lhe inspirava a mestre Leonardo, o som de uma voz humana naquele terrificante silêncio, foi para a moça uma libertação, ela se levantou rapidamente e se dirigiu para uma porta que acabava de se abrir, através de cujas cortinas, filtrava-se um raio de intensa luz, Leonor logo se achou numa sala vasta e comprida aqui, evidentemente, era um laboratório de alquimista, as paredes, forradas de carvalho escurecido pelo tempo, sustentavam numerosas prateleiras carregadas de alfarrábios, de manuscritos, de pacotes de ervas secas e de caixas de todos os tamanhos, muitos armários estavam cheios de frascos, de ânforas, e de saquinhos multicores, nas mesas se amontoavam tubos, alambiques e instrumentos esquisitos para fins desconhecidos, no fundo, havia um fogão grande não longe dele, ao pé da parede, erguia-se uma espécie de tenda de estofo preto, cujos lados ocultavam o que ela continha, no meio do quarto, num púlpito esculpido, havia um objeto redondo, espécie de espelho metálico cuja superfície irradiava todas as cores do arco-íris, meio coberto por uma cortina de pano escuro, os olhares curiosos de Leonor corriam por esses objetos estranhos e desconhecidos, mas ela não tinha tempo de se entregar um exame atento, porque toda sua atenção se concentrava no senhor daquele lugar, era mesmo um misterioso visitante da prisão, somente que neste momento lhe parecia menos espantoso, sentado numa poltrona de espaldar alto, diante de uma mesa sobrecarregada de livros, ele se apoiava com os cotovelos, oito velas de cera fixadas em dois candelabros de ouro iluminavam fortemente suas vestes negras, simples, mas ricas e seu rosto pálido, característico, abria-se neste instante num sorriso benévolo, aproxime-se, Leonor, por que você treme e abaixa os olhos, você tem medo de mim, todavia não lhe fiz mal nenhum e até salvei-o de uma morte odiosa, sente-se lá, indicou-lhe um banco dobradiço, bebe isto e sossega, você treme porque não compreende e julga ter caído no inferno, mas eu lhe asseguro que o inferno como o que você pensa não existe, ele tirou da mesa uma taça cheia de um líquido vermelho e a estendeu a Leonor que a esvaziou docilmente, um calor vivificante percorreu suas veias, sentiu-se mais calmo e não vacilou quando os grandes olhos esvedeados de mestre Leonardo fitaram os seus com um olhar perscrutador, este sorriu e se levantou, neste instante, seu talho alto e delgado, a sinistra beleza de seu rosto, agradaram a moça e o terror que ele lhe havia inspirado se dissipou, agora escute atentamente o que lhe vou dizer, é seu futuro que você vai decidir, e o que espero, você deve fazê-lo de sua plena vontade, disse mestre Leonardo com um tom sério, você tem medo porque julga ter ofendido e renegado seu ideal, mas não tem razão, porque o seu Deus é inexorável e impotente contra o mal, que é o Senhor do mundo, lance um olhar ao seu redor, por toda parte, o bem é esmagado, ridicularizado, desprezado, e sucumbe sem que o céu tome o partido do justo, as preces e as suplicas são em vão, porque é o mal que reina, que distribui as riquezas e os gozos, que recompensa e eleva, que destrói e se vinga, você mesmo e o seu são uma prova da verdade de minhas palavras, vocês três eram inocentes e, no entanto, foram destruídos, a justiça celeste não se comoveu, nada a fez para ajudá-los, enquanto que aquela que os perdeu, a mãe de Walter, aquela que para se desfazer de você comprou os miseráveis que a denunciou, goza da estima geral e das honrarias, a senhora Cunegundes de Filipina, sou cúmplice e protegida, assassinaram toda uma família, não importa, Filipina desposará o noivo que ela arrancou de você e esses mesmos homens que condenaram você a fogueira, pedirão para elas bênçãos do céu, sempre o acontece eu mesmo, o ímpio, o viciado, o blasfemador, triunfam, o louco que se agarra ao bem morre abandonado e miserável, é a lei do equilíbrio, que o maior domine, e qualquer lado que ele se encontre, o elemento mais fraco é absorvido pelo mais forte e no mundo que você habita, o mais forte é o mal, é diante dele que se deve curvar quem não quer ser esmagado pela fatalidade, porque é infantil querer resistir às forças cósmicas que exigem a desordem, a desarmonia, o abuso e o sofrimento e afastam do seu caminho tudo o que lhes serve de obstáculo, Leonardo parou diante da moça que escutava, pálido e fremente, e um sorriso demoníaco crispava seus lábios, quando continuou, você compreende agora por que foi vencida, foi porque procurou amor puro, desinteressado, ideal, que não dá a quem o pratica mais do que miséria e decepção, porque não é o amor puro que exigem as forças desordenadas, os elementos desencadeados que governam nosso mundo, se você tivesse amado seu noivo com uma paixão brutal e egoísta, você não recuaria diante de nada para tê-lo, você se disfaria de sua mãe, teria afastado Filipina, e os honrados magistrados que, para a maior glória de Deus, arrancariam a carne em tiras, se curvariam até a terra, diante da bela senhora de Kusenberg, e ainda, o que é você, ser infimo perdido na multidão, atingido pela mesma fatalidade, o gênio morre de fome quando ele morre de miséria, o coração amagurado e ralado de decepções, o povo estúpido e viciado que o ridiculariza e o renega, apodera-se de sua herança, enriquece-se com seus despojos e cantar louvores aquele que não o pode mais aborrecer, todos os gênios, os missionários, os grandes portadores da luz, são assim condenados pela lei do mal e morrem na cruz ou na fogueira, afogados ou sufocados, porque esse é o lema deste mundo, ezaí, pobre Leonor, a grande lei soberana, compreenda, se puder, mas infeliz de você se quiser servir duas forças ao mesmo tempo, a boa não a defenderia, a má trituraria você, e se não quiser perder seu último amparo, afaste-se a dúvida, ela empurrará para abismos cuja existência não pode supor, e agora a escolha, quer voltar à virtude e ao bem, neste caso é preciso que você morra, porque está fora da lei, marcada com o título infamante de feiticeira e condenada a pena capital, um pouso honrado não achará mais, se você preferir tornar-se uma filha do mal, nenhum ultraje a esperará, não queimarão mais sua pele acetinada, seu corpo não servirá mais de espetáculo aos carrascos cínicos e escarnecedores, e você não correrá o risco de que o verdugo a arraste pelos seus cabelos de ouro ao leito de algum inquisidor bastante misericordioso para convertê-la a portas fechadas e depois queimá-la, você é bela, Leonor, como raramente é uma mulher, se consentirem ficar aqui como minha noiva, minha esposa, você sentirá todos os gozos do amor carnal, nesses domínios do mal e de trevas onde eu sou rei, você será rainha, quer, como que fascinada a Leonor ouvir o discurso insidioso e estranhamente persuasivo do representante do mal e os últimos protestos de sua consciência, a doce e harmoniosa voz de seu anjo da guarda, perderam-se no tumulto dos sentimentos novos que enxerciam sua alma, seu olhar colava-se ao pálido rosto de mestre Leonardo, a seus olhos fulgurantes, e pareceu-lhe belo como um deus, tinha medo deste homem, tremia diante dele e, contudo, um ardente desejo de ser amada por ele invadia e destruía seus últimos escrúpulos, caindo de joelhos, ela estendeu as mãos para ele, gritando com uma voz entrecortada, graças, tenha piedade de mim, homem terrível ou espírito infernal, meu coração voa para você, mas o que será de minha alma, como comparecerei diante do tribunal daquele que derramou seu sangue por mim, diga-me, como renunciar a minha fé, a minha esperança numa vida futura, um tremor sacudiu o corpo flexível de mestre Leonardo e o mano vem escureceu sua fronte, depois ele soltou um riso estridente e metálico, cega, você espera ainda alguma coisa lá do alto, depois de todas as recompensas por sua virtude, aqueles a quem você quer adorar, prometerão a você as felicidades do céu, mas a deixarão morrer como um cão, e agora escolhe, o tempo urge, você quer voltar a prisão ou celebrar nosso casamento, responda, sobre o olhar ardente de mestre Leonardo, a palidez de Leonor se tornou um sombrio rubor, um amor cheio de paixão desordenada, bem diferente do doce e puro sentimento que Walter lhe tinha inspirado, começava a ferver nela, um sorriso cínico e galhofeiro passou pelos lábios do misterioso castelão, ele se inclinou erguendo a moça em seus braços, atravessou com seu leve fardo o laboratório em toda sua extensão, no fundo, por uma porta que Leonor não tinha visto, ele penetrou numa segunda sala menor estranhamente imobiliada, no centro, uma bacia de cristal muito funda estava cheia de uma água fosforescente, que se agitava e ondulava incessantemente como sob o sopro de uma brisa, perto das bordas e formando um triângulo, havia três altos candelabros de prata, nos quais brilhavam, faiscando, grossas velas de cera negra, de vários orifícios, desprendiam-se turbilhões de fumaça, enchendo o recinto de um aroma criatordoante, sentindo em sua face o hálito quente de seu portador, como que um torpor embriagante se apoderou de Leonor, ela não fez nenhuma resistência quando o mestre Leonardo, tendo aposto no chão, se pôs a despila rapidamente, nem mesmo observando que sob os dedos do estranho personagem, suas roupas pareciam fundir-se, destacar-se por si mesmas e escorregar para o chão, depois, como um raio, ele apanhou e a jogou na bacia, no mesmo instante Leonor soltou um grito estridente, seus vestidos, que jaziam por terra, inflamaram-se num segundo e se consumiram, quanto a moça, ela se debatia como louca na bacia, na borda da qual ela se agarrava convulsivamente, tinha a sensação de estar sendo queimada viva, a água da bacia lhe parecia incandescente, mil flechas atravessavam com suas picadas de agulha, cada nervo, cada fibra do seu corpo queimava-se, vibrava, contraía-se, seus cabelos se eriçavam como uma crina de ferro, depois, todo o líquido pareceu incendiar-se aterrada pela espantosa dor que sentia, a moça se dobrou sobre os joelhos, sem dar-lhe atenção, mestre Leonardo ergueu os braços sobre a bacia, tendo numa das mãos uma varinha vermelha como metal em fusão, ele se pôs a cantar, num ritmo bizarro e cadenciado, palavras em língua desconhecida, logo, a luz das velas se embaçou e pareceu envolver-se num vapor espesso, um vento impetuoso assoprava fazendo ranger a folhagem e dobrar, assobiando troncos de árvores invisíveis, o trovão rebombava, o solo tremia e através dos rugidos da tempestade ouviam-se gritos discordantes de homens e de animais, uma auréola de relâmpago envolvia mestre Leonardo, verdadeiramente ele estava soberbo, seus olhos lançavam chamas e de todo o seu ser emanava uma tão poderosa vontade que nada parecia poder resistir-lhe, sem querer, os olhos de Leonor se fixaram nele e ela pensou não ter jamais visto uma tão perfeita ainda que sinistra beleza, quando ele baixou a varinha, todos os ruídos se extinguiram e a sala retomou seu aspecto primitivo, ao quebrada, Leonor abateu-se na borda bacia, mas com um sorriso o feiticeiro ergueu e a depôs no solo, como por encanto, sua fraqueza e toda a sensação dolorosa desapareceram, ao contrário, um agradável calor percorria seus membros e jamais ela experimentara uma tal plenitude de vida e de força, com espanto, notou que nem seu corpo ou cabelos trazia qualquer traço de umidade, e quando o mestre Leonardo a puxou para diante de um grande espelho, ela ficou admirada de sua própria beleza, nunca ela tinha visto uma pele tão deslumbrante de brancura e da qual parecia irradiar-se um fulgor interno, os cabelos de ouro estavam fosforescentes e os grandes olhos sombrios lançavam chamas, o que ela não notava era que sua beleza tinha mudado totalmente de caráter e adquirido um poder demoníaco, por um momento, mestre Leonardo contemplou-a com uma satisfação misturada de admiração, ele apanhou as madeixas sedosas de seu cabelo e beijou-as, depois apanhou uma leve túnica de fazenda aprateada, talhada grega, e prendeu-a com presilhas de diamantes, em seguida, colocou-a nos ombros de Leonor juntamente com uma manta de seda escarlate bordada a ouro, ornou-lhe a cintura com um cinto de pedrarias, pôs-lhe no pescoço um colar de pérolas e nos braços, pesados braceletes, por último, trouxe-lhe um cesto de vinho e uma grinalda de flores, colocando-a nos cabelos soltos de Leonor, que examinou maravilhado estas flores desconhecidas, suas pétalas transparentes pareciam rubis e de seus cálices saiam pistilos tão fosforescentes que pareciam minúsculas chamas, a noiva está pronta, vamos ver nossos convidados, disse mestre Leonardo, oferecendo-lhe a mão, atravessaram dois pequenos aposentos e um corredor abobadado, cujas portas se abriam por si mesmas ao se aproximarem delas, em seguida, entraram em uma das vastas salas que Leonor tinha visto de manhã, sem saber explicar para que serviam, agora, a sala estava cheia de gente, mas Leonor muito se espantou de ver reunidas pessoas de todas as condições, damas nobres e camponesas, burgueses e plebeaus, senhoras trajadas de veludo se misturavam amigavelmente com campones de vestes grosseiras e faces endurecidas, toda turba aclamou o castelão e suas damas freneticamente, quando ele a apresentou como sua noiva, em seguida passaram para a sala contígua, no meio da qual estava posta uma grande mesa em forma de ferradura, carregada de bachelas preciosas e manjares delicados, com o modo democrático que caracterizava a assembleia, os convivas tomaram o lugar e o banquete começou, o vinho corria abundante, os pálidos semblantes se coloriam e uma chama lúgubre brilhou nos olhos da multidão, mestre Leonardo era o mais amável dos anfitriões, velando para que as taças e os pratos estivessem sempre cheios pelos criados que circulavam atarefados ao redor da mesa, os servidores eram pequenos seres disformes e repugnantes, verdadeiros representantes de alguma estranha raça de anões, Leonor vivia como que um sonho, o coração batia descompassadamente e o sangue corria ali nas veias como uma torrente de fogo, a garganta estava seca, ela esvaziava taças sobre taça e os vivas e os brindes em sua honra e a de seu noivo, aumentavam-lhe ainda mais a incitação, subito ouviu-se ao longe o som vibrante de um sino, os assistentes estremeceram, apesar do vinho abundante ninguém estava embriagado, e gritaram a uma só voz, o casamento, todo cego era mim petuosamente, mestre Leonardo tomou a mão de sua noiva, a multidão os rodeou, dançando numa louca sarabanda e com clamores e cantos empurrou-os para uma porta oculta por uma cortina vermelha, dois dos pequeninos servidores, afastaram essa cortina e toda a sociedade penetrou numa comprida sala, lá, sobre um altar montado em vários degraus, entronizaram uma estátua de bronze escuro representando um bode de tal e semi-humano, entre os chifres recuivados erguaram uma tocha acesa, parecia que das órbitas dos olhos brilhavam as chamas de um amarelo baço e poderosas asas negras saiam das espáduas, o altar estava forrado de preto com duas velas de cera acesas, um livro de magia negra ao pé do ídolo, e uma taça cheia de um líquido vermelho, diante deste altar, paródia blasfema de um altar verdadeiro, os noivos param, um dos assistentes, velho de barba branca, sob os degraus e depois de uma locução cheia de um cinismo sacrílego, ele pega a taça e apresenta a mestre Leonardo, este bebê a passa a Leonor, que a esvazia docilmente, o líquido, a cria brasante, dá-lhe nos lábios e na garganta uma sensação de queimadura, em seguida o mesmo oficiante estendeu ao esposo um anel trazendo engastado um diamante negro, que lhe colocou no dedo da moça, os assistentes entoaram um canto e se puseram a dançar em volta dos recém-casados, esta sarabanda desenfreada degenerou logo uma espantosa orgia, todos os demônios de inferno pareciam ter encontro marcado, mas é preferível estendermos uma cortina sobre essas torpesas, é suficiente dizer que é o primeiro canto do galo, esta turba imunda se despeçou sem barulho, como um bando de pássaros noturnos que a um golpe de vento se esparram em todas as direções, Leonor acordou tarde achando-se no quarto que ocupara na véspera, perguntou a si própria se não fora um horrível pesadelo que atormentara durante o sono, mas não, não foram um sonho ou as horrendas lembranças que lhe voltavam confusamente, o diamante negro que brilhava em seu dedo lá estava para prová-lo, com medo e curiosidade, ela examinou o anel com a pedra preciosa que lançava brilhos multicores e trazia gravada no centro uma minúscula cabeça de bode, com um profundo suspiro, a jovem deixou cair a cabeça nos travesseiros, tudo estava consumado, ela pertencia ao inferno, trazia o anel de satanás e estava marcada com o seu celo, o que aconteceria agora, ao pensar que reuniões como as da véspera poderiam se renovar, um frêmito de medo e horror percorreu-lhe a epiderme e malgrado a paixão que lhe inspirava seu misterioso e terrível esposo, houve um momento em que quase desejou a prisão e a fogueira, por longo tempo ficou deitada desejando chorar, mas parecia ter perdido o dom das lágrimas, eu acabou por persuadir-se de que era infantil lamentar o irremediável, além disso, sentia fome, levantou-se, vestiu um roupão e desta vez ela mesma encontrou a sala das refeições onde estava servido um excelente almoço, Leonor acabara de tomar um copo de leite e se dispunha a cortar uma ave assada, quando entrou o mestre Leonardo, ele parecia alegre e seu semblante não trazia nenhum traço das torpesas e nem narraves da noite, abraçou ternamente sua jovem mulher e tão grande era a fascinação que lhe exercia sobre Leonor, que ela esqueceu seus temores, seus remorsos, suas dúvidas e viu apenas aquele que cativava seus sentidos e seus pensamentos inteiramente, o almoço decorreu alegre, mestre Leonardo era amável e galante, ele mesmo serviu sua esposa e com sua conversa espirituosa conseguiu dissipar completamente seus pensamentos sombrios, terminada a refeição propôs lhe darem um passeio a cavalo, certamente que eu quero, disse Leonor enrubecendo de prazer, mas eu não sei montar a cavalo, ora, não se inquiete por tão pouco, eu a ensinarei, disse rindo o mestre Leonardo, vai, minha querida, vista-se, depois me encontre no pátio, em seu quarto, a esperava uma nanzinha, feia e corcunda de fazer medo, mas rápida e hábil arrumadeira, que a vestiu com um costume de veludo negro, um gorro com uma pluma da mesma cor, calçou-lhe as luvas e por fim colocou-lhe elegante gravata com um laço de prata acompanhando um grosso diamante, impaciente e alegre, Leonor ganhou o pátio correndo, encontrou o castelão trajado de preto como sempre segurando as rédeas de dois soberbos cavalos negros como a noite, ele ajudou Leonor a montar, mostrou-lhe como era preciso segurar as rédeas e depois de algumas voltas dadas no pátio, a jovem aprendeu mais ou menos a dirigir sua monta e aqui, de tão maravilhosamente ensinada, podia limitar-se apenas ao cuidado de não ser atirada fora da cela pela rapidez da carreira, satisfeito com o resultado desta primeira lição, mestre Leonardo esporeou seu fogoso genete e eles deixaram o castelo por uma saída que Leonor não conhecia e que dava para um caminho, se não um cômodo, pelo menos prático para os cavalos, ao alcançarem a árbol da montanha, o castelão deu rédeas a seu cavalo e, rápido como o vento, os dois cavaleiros atravessaram campos e floristas, chegando ao alto de uma colina, mestre Leonardo parou seu cavalo e, inclinando-se para Leonor que aspirava plenos pulmões o ar puro e vivificante, disse-lhe com um sorriso, e então Leonor, a vida não é bela, não é melhor do que a prisão, a fogueira e a companhia do carrasco, mesmo que ela custe alguns pequenos sacrifícios, Leonor não respondeu, nesse instante ela não se lamentava de nada, nem mesmo do sacrifício de sua alma, a beleza da paisagem que a circundava, absorvia a, realmente, a vista era magnífica, inundada pelos raios de sol, estendia-se a seus pés a planície sorridente do reno, bordejada de um lado pela cadeia dos vozes e do outro pelas montanhas da floresta negra, porém, subitamente ela estremeceu, aquela cidade que se erguia lá na planície com sua esplêndida catedral construída de pedras vermelhas, os canais que percorriam as ruas, era Friburgo, sua cidade natal, o berço e o túmulo de sua felicidade e de suas esperanças, sim, sim, é Friburgo e lá iremos se você quiser, observou mestre Leonardo, ao passar, entraremos na loja de mestre Cristóvão Selvi, para comprar algumas joias e também fazendas, seu guarda-roupa está longe de ser completo, o que você diz? falou Leonor com um arrepio de espanto, mestre Cristóvão me encomendou o estandarte que a confraria do artesão ofereceu à virgem, se ele me reconhecer, se ele me reconhecer, ou mesmo algum transeunte, prender-me-ão e me arrastarão à prisão, ao nome da virgem, uma súbita crispação desfigurou momentaneamente os traços do misterioso castelão, é desnecessário você me contar para quem bordou estandartes, sabes que não tenho nada a ver com aqueles lá de cima, disse ele duramente, quanto a seus receios de modo algum se justificam, na altiva e rica castelã, ninguém reconhecerá a pobre moça condenada à fogueira, mesmo que notem alguma semelhança, além disso, você se esquece de que se tornou a mulher de mestre Leonardo, não tem mais que temer a justiça dos homens, ao contrário, é a vez deles tremer em diante de você, sem esperar resposta, lançou seu cavalo para frente e Leonor o seguiu, como por prazer, mestre Leonardo lhe fez dar uma volta por todas as ruas da cidade, numerosas pessoas o saudavam respeitosa ou amigavelmente, era evidente que o conheciam, mas de certo não sob sua verdadeira personalidade, Leonor também encontrou muitos vizinhos e conhecidos, olhavam-na com admiração, mas ninguém demonstrou reconhecê-la, o próprio mestre Cristóvão examinou-a com um pouco de admiração curiosa, oferecendo-lhe amavelmente os mais belos artigos, deixando-o à cidade, o acaso quis que ela encontrasse o próprio Walter, porém o fidalgo caminhava de cabeça baixa e tão absorto em seus pensamentos que nem ao menos notou o cavaleiro e a dama que passavam perto dele, o coração de Leonor bateu violentamente à vista de seu antigo noivo tão pálido e magro, todavia ela notou com tristeza e espanto que não sentia por ele o mesmo amor de outrora, durante todo o passeio pelas ruas de Friburgo e cada vez que o olhar de uma pessoa conhecida caía sobre ela, indiferente e curiosa, Leonor perguntava a si mesma se mudara de tal modo que ninguém suspeitava mesmo de sua verdadeira personalidade, logo que entraram, ela correu a seu quarto e diante do grande espelho de Veneza, examinou-se como se fosse uma estranha, notou então que antes não notara, a mudança total operada no próprio caráter de sua fisionomia, tinha perdido totalmente sua frescura rosada, seu rosto pálido de alabastro, parecia talhado em pedra, seus olhos tão doces e sonhadores, flamejavam agora como dois carbunculos, o olhar apaixonado perturbava e fascinava e a pequenina boca, de um sorriso ingênuo, adquirir a uma pregadura e altaneira, no seu rico costume de veludo e gorro preto nos cabelos dourados, ela representava também uma orgulhosa e inabordável senhora, que era compreensível que nenhum dos pobres artesãos, seus vizinhos e amigos de outrora, reconhecessem nela a doce, tímida e cândida Lori Lebeling, tão amada de todos por sua bondade, simplicidade e virginal pureza, até o dia nefasto em que se abaterá sobre ela medonha acusação, tomada de súbita fraqueza, Leonor se deixou cair numa poltrona e continuou a fixar os olhos em sua imagem com dolorosa amargura, sim, ela estava mudada, mas não era natural, sua alma não tinha mudado mais do que seu exterior, ela não renegara seu Deus, sua fé, sua esperança numa vida futura, e isto por uma existência viu, manchada por todos os vícios, cheia de sacrilégios e de blasfêmias, no fim da qual a esperavam a condenação e o fogo eterno, ocultou o rosto nas mãos e sentiu alguma coisa de pesado subilha os olhos, mas as lágrimas libertadoras não vieram, a voz da Anan que perguntava se ela não queria tirar a roupa de equitação, veio arrancar a jovem mulher de seus pensamentos, Leonor sentia um cansaço extremo, seus membros estavam pesados como chumbo, ela aceitou então com prazer, mudar sua roupa de veludo por um vestido leve de seda branca, desmanchou as longas tranças que pesavam em sua cabeça dolorida e depois, foi sentar-se num balcão que descobrira no quarto junto ao seu, sentou-se numa poltrona e com o olhar fatigado contemplou a radiosa paisagem que se lhe estendia na frente, as planícies verdejantes, as colinas cobertas de matas, a cintura de sombrias florestas que bordavam o horizonte, toda esta linda natureza, o céu azul tão puro, tudo respirava calma e quietude, mas o coração de Leonor estava vazio e triste e pouco a pouco uma apatia cheia de lacidão se apoderou dela, novamente, a Anand tirou-a dessa fadiga sonolenta, ela puxou uma mesinha e serviu a sua patroa uma refeição de pão, queijo, manteiga e carne fria, Leonor sentiu que tinha fome e passou manteiga numa fatia de pão, mas súbito ela se lembrou que servir a Walter uma refeição semelhante, quando ele vinha visitá-la em casa de seu pai, como ele comia com apetite as fatias de pão com manteiga que ela lhe preparava, eles riam e conversavam juntos, e ela era ligeira e ativa, não sentindo jamais a fadiga, achando sempre tempo para ajudar sua tia nos trabalhos domésticos, sem se descuidar de seu próprio trabalho, Leonor passou as mãos pelos olhos, mas como nenhuma lágrima viesse, persuadiu-se que não valia a pena chorar um passado que se fora para sempre, esforçou-se por comer, bebeu uma taça de vinho e pôs-se a pensar no futuro, ele lhe pareceu indizivelmente triste, vazio e tedioso, o castelo era deserto e ela não podia estar com seu marido senão à noite, a menos que ele mesmo viesse durante o dia, ela não devia jamais procurá-lo, nem chamá-lo, dissera-lhe mestre Leonardo, quando o sol se foi e os vales profundos se desvaneceram na bruma, Leonor resolveu procurar seu marido e pedir-lhe uma ocupação qualquer para preencher o tempo durante as longas horas do dia, dirigiu-se então para o laboratório e parando diante da porta, perguntou, posso entrar? venha, respondeu a voz do castelão, mestre Leonardo estava sentado em frente à sua mesa de trabalho e quando o Leonor se aproximou, viu que ele desenhava numa folha de pergaminho figuras cabalísticas, mas, abandonando sua ocupação, enlaçou a jovem mulher, puxou-a para si, e imprimiu-lhe nos lábios um beijo ardente, você vem pedir-me alguma coisa, minha bela esposa, perguntou-lhe enquanto que um relâmpago de paixão acendia seus grandes olhos esverdeados, sob este flúvio de fogo, e levou-se de novo no coração de Leonor um sentimento antes desconhecido que abrazava todo o seu ser, de um ímpeto, ela abraçou seu marido e devolveu-lhe o beijo, você adivinha sempre o meu desejo, antes que eu tenha tempo de dizê-lo, respondeu ela com admiração, sim, venho pedir-lhe alguma ocupação, aborreço-me quando você não está junto de mim, ensina-me a fazer conjurações, a mulher de mestre Leonardo deve, assim me parece, ser também um pouco feiticeira, disse ela apoiando a cabeça no ombro do marido, mestre Leonardo se pôs a rir com aquele som estridente metálico que causava arrepios, ó, minha querida, um pouco feiticeira você sempre foi, seus belos olhos e seus cabelos de ouro enfeitiçaram mais de um coração, quanto a lhe ensinar minha ciência, é difícil, é muito perigoso conhecer dela apenas uns pedacinhos, mas diverti-la, eu posso, você quer olhar no espelho mágico, verá nele o que fazem neste momento suas velhas comadras de Friburgo, ou o Fidalgo de Cussemberg, você prefere almas do outro mundo, também posso mostrá-las, almas do outro mundo, repetiu Leonardo pensativa, ó, se você me mostrasse minha tia e meu pai, como eu lhe seria grata, é bem fácil, sobretudo seu pai, quanto a sua tia, não lhe posso mostrar, ela se meteu com toda uma sociedade de santos, lá, dizem preces e cantam minha culpa, a visão desta mulher somente a perturbaria, sim, minha pobre tia era piedosa e sua fé não fraquejou nem mesmo durante a tortura, mas meu pobre pai se enforcou de medo dos tormentos, observou Leonor com um suspiro, justamente por isso é que eu posso mostrá-lo, por sua grande coragem enviaram-no entre os nossos, mas venha, posso dar-lhe logo este pequeno divertimento, ele levou-a para uma salinha circular, escura e sem janelas, iluminada fracamente por uma lamparina na qual capitava uma chama fedolenga, em frente da porta havia uma cadeira grande e sobre vários degraus, mestre Leonardo sentou-se nela, puxou Leonor para seu lado e levando aos lábios uma corneta de metal, emitiu um som agudo, um instante e apareceu na soleira o homem russo e antipático que Leonor já conhecia, Oxarate, minha mulher quer ver seu pai, ocupa-te disso imediatamente, disse mestre Leonardo com um sorriso ligeiro, o homem inclinou-se respeitosamente, abriu um pequeno armário e dele retirou diversos objetos que depositou numa mesa, entre eles havia uma tigela cheia de uma substância que parecia fogo líquido, uma espada muito afiada e um instrumento semelhante a uma flauta, aproximando-se da parede, Oxarate começou por traçar nos ladrilhos um círculo duplo com giz, em seguida dispôs em triângulo, três trípodes nos quais acendeu carvões e derramou uma essência que se queimou, crepitando, com uma grande labareda exalando um cheiro acre desagradável, pegando então a espada, mergulhou ponta na tigela, como uma pena no tinteiro e escreveu na parede uma inscrição em letras misteriosas que chamejavam como caracteres de fogo, depois tomou uma flauta e se pôs a tocar, porém os sons do instrumento eram discordantes, agudos e dolorosos como o grito de uma alma angustiada, enquanto retinia essa música enervante, uma fumaça negra começou a brotar da parede, no centro do círculo que lhe tinha traçado, uma nuvem se formou, sucada de faíscas e de ziguezagues de fogo e, subitamente, acenderam-se nos trípodes, clarões verdolengos, da mesma nuvem fizeram-se ouvir gemidos estridentes, depois a massa brumosa se fendeu e, iluminado por um clarão embaciado, materializou-se um homem de porte alto, com uma corda no pescoço, suas roupas estavam rasgadas e seu rosto lívido, crispado por uma angústia sem nome, os olhos baços e arregalados, pai, pai, gritou Leonor fora de si querendo lançar-se para ele, mas mestre Leonardo a reteve com mão de ferro, o fantasma, ouvindo o chamado da filha quis precipitar-se para ela, mas Oxarati impediu o ato dirigindo-lhe a ponta da espada mágica, onde brilhava uma chama amarelada, o espírito recuou imediatamente arrojando-se para o círculo e Leonor viu com espanto, o rosto de Oxarati transfigurar-se sob a expressão de uma vontade extraordinária, seus olhos faiscavam, e os lábios cerrados demonstravam toda a sua vontade, ele governava o espírito evocado com a ponta de sua espada mágica, não deixando nem por um instante a figura da aparição, e salva-me, alivia-me, filha querida, gemeu o espírito estendendo para Leonor as mãos súplices, eu estou sufocado, sofro mil mortes, ah, porque preferi a morte material e criminosa em vez da morte do mártir, Leonor, roga por mim ao Crist, antes que ele terminasse de pronunciar o nome venerado, Oxarati cortou a palavra, espetando lateralmente o espectro com a espada, fei-lo girar no ar, diante deste espetáculo, dos gritos agudos e desesperados que o espírito soltava, a vertigem do desespero se apulsou de Leonor, pai, pai, gritou ela juntando as mãos, eu sou uma renegada, mas o senhor pode rogar, oh, Jesus, senhor misericordioso, tenha, no mesmo instante Oxarati vacilou e caiu por terra como que é batido por uma pancada, o espírito do suicida desapareceu, o rosto de mestre Leonardo se descompôs tomando uma expressão verdadeiramente infernal, sua boca retorcida mostrava dentes brancos e agudos como de um lobo, com seus dedos flexíveis e longos ele agarrou o pescoço de Leonor e revirou-a na cadeira, a jovem tentou debater-se, mas a respiração lhe faltou, tudo ao seu redor girava e se tornava negro, a cabeça parecia estourar e em instantes ela perdeu os sentidos, quando voltou a si, viu-se no laboratório, estendida na poltrona de mestre Leonardo que, debruçados sobre ela, enxugava-lhe o rosto com um pano de linho que exalava um forte cheiro de lírio, ele estava sombrio como uma nuvem de tempestade, as sobrancelhas franzidas e testemunhava a terrível comoção que acabara de passar, seu rosto estava lívido, lábios azulados, dedos violáceos e o corpo tremia e se arrepiava, o que você fez, insensata, se o galo não tivesse cantado, você estaria bem arranjada, disse ele severamente, jamais, entendeu, jamais ouse, mesmo em pensamento pronunciar o nome daquele que você renegou, nada poderá salvá-la, você morrerá de uma morte em comparação da qual a fogueira seria uma delícia, os espíritos infernais rasgarão seu corpo em tiras e eu próprio serei forçado a tornar-me seu carrasco, tome cuidado em não desafiar forças que lhe são desconhecidas, perdoe-me, murmurou Leonor, fitando medosamente o rosto descomposto desse poderoso servidor do mal, eu a perdoo porque você não sabia o que fazia, para o futuro seja mais prudente, lamentemos somente esse pobre Oxarate que foi quem mais sofreu, ele está com o corpo coberto de feridas, enfim, como tudo terminou de modo feliz, esqueçamos esta história e vamos sear, Leonardo levou a jovem para a sala de refeições e com sua habitual indiferença bebeu, comeu, e foi amável para com ela, rindo e zombando do terror pelo qual passaram e do perigo que correram, em seguida conduziu Leonor a seu quarto e lhe fez companhia até que o galo cantou pela primeira vez depois da meia-noite, quando ele levantou e se despediu para se recolher a seus aposentos particulares, Leonor abraçou-lhe o pescoço e murmurou num tom suplicante, ó, diga-me quem é você, homem estranho e terrível, grande a sua ciência, imenso seu poder, você é feiticeiro ou espírito das trevas, ele ergueu seu alto corpo, esticou seus membros flexíveis com movimentos felinos e respondeu, piscando o olho, rainhazinha do Sabá, eu sou mestre Leonardo, amedrontada, Leonor recuou, ele, divertindo-se evidentemente com o medo dela, abraçou-a, puxando-a para si como a serpente a sua vítima, e se pôs a rir com aquele som sinistro que arrepiava a pele, e subitamente, tal riso pareceu continuar como se demônios o repetissem de eco em eco, abalando cada fibra do corpo da jovem, esta sentia o solo fugir dos pés, a cabeça girava, ela não via mais do que os olhos esvedeados que dardejavam sobre ela um olhar paralisante, por uma segunda vez perdeu a consciência de si mesma, ao acordar de seu desfalecimento, era dia claro, por um instante julgou ter sido vítima de um pesadelo, porém quando se aproximou do espelho e viu no pescoço, as manchas violáceas dos dedos de mestre Leonardo, voltou-se estremecendo, como estivera perto da morte, e o que teria acontecido se o galo não tivesse cantado a tempo, audiolivro realizado pelo canal, Surya Shandj Audiobook, 3, A estátua de Ucera, depois do estranho desaparecimento de sua noiva, uma profunda melancolia se apoderara de Walter, frequentemente ele quebrava a cabeça para adivinhar como ela pudera fugir do cárcere, ele agradecia a Deus por tê-la subtraído a morte horrível que a esperava, e, todavia, a convicção de que ia perder para sempre, roia seu coração como uma chaga, nesta disposição de espírito, as determinações de sua mãe de casá-lo com Filipina Jamen estilharam odiosas e a tenacidade com a qual a moça visitava sua casa sob o pretexto de ver Dona Cunegundes, inspirava-lhe aversão por ela, uma tarde em que a senhora de Kusenberg atormentava ainda mais do que o costume, descrevendo-lhe todas as vantagens do casamento que ela desejava e levando-a à beleza e às virtudes de Filipina, o Fidalgo respondeu impaciente, deixe-me em paz, mãe, jamais desposarei Filipina, porque amo Leonor, não amarei senão ela, e não a esquecerei até a minha morte, eu sei que para mim ela está perdida, desonraram-me e destruíram-me, onde e como desapareceu, somente Deus o sabe, mas minha convicção de que ela era inocente, é inquebrantável, ela, Brigida e o pobre velho Klaus, são vítimas inocentes e possa a maldição de Deus a bater-se sobre aqueles que lhes causaram tão infelicidade por odiosas mentiras, sem notar a súbita palidez da senhora Cunegundes, ele continuou, em todo caso é um péssimo serviço que a senhora quer prestar a sua protegida, tornando-a minha mulher, eu não tenho nem mesmo amizade por essa moça vaidosa e fútil e sua vida não seria alegre ao lado de um marido cujo coração está cheio de amor por outra, depois desta conversa, a senhora de Kusenberg calou-se e deixou Walter tranquilo durante várias semanas, porém, depois voltou mansamente a cargar e reiniciou seus lamentos sobre a velhice desolada que a esperava junto a um filho celibatário, em lugar de ter a alegria de embalar netinhos em seus joelhos, muitas pessoas de sua parentela que ela soube conquistar para sua causa, puseram-se igualmente a persuadir Walter e cansado, o moço começou a ceder, aproveitando este momento de indecisão, o pai de Filipina que desejava ardentemente este casamento, organizou uma reunião íntima, para a qual convidou o Fidalgo e sua mãe, bem como todas as pessoas que favoreciam a união projetada, Walter compareceu mais taciturno do que nunca, porque sabia que não perderiam a ocasião de torná-los noivos, há muitos dias que o catequizavam para isso, repugnava-lhe fortemente esta união, contudo estava esgotado e lhe era penoso em tristecer sua mãe com mais recusas, o jantar, composto de pratos particularmente delicados, foi não obstante, muito aborrecido, visto o sombrio mutismo do pretendente, depois da ceia todos foram para o terraço que dava para o jardim, mas Filipina, sob um falso pretexto, levou Walter em um pavilhão todo coberto de vinhas e mostrou-lhe um bordado que ela andava fazendo, em seguida, ofereceu-lhe frutas sobre uma mesa, Walter, que compreendia muito bem a razão desta excursão a dois no fundo do jardim, resolveu por fim esta situação enervante, explicando-se com a própria moça, senhorita Filipina, disse ele sem preâmbulos, você sabe tanto quanto eu que nossos pais desejam ver nos unidos, mas eu julgo de meu dever dizer-lhe que este casamento lhe trará pouca felicidade, porque meu coração está morto desde o desaparecimento da pobre Lori de Lebeling, não é segredo que eu a amei apaixonadamente, pois bem, eu a amo ainda e sua lembrança me será sagrada até a morte, a você eu não posso oferecer mais do que uma amizade fraterna, contudo, se nestas condições você quiser aceitar-me por esposo e suportar a vida tal como tenciono vivê-la, não exigindo jamais meu amor, cederei ao desejo de nossas famílias, e anunciarei agora o nosso noivado, reflita bem, Filipina, antes de tomar uma decisão, jovem, amável e rica como você é, poderá casar-se com um homem que a ame unicamente e que lhe dará mais felicidade do que eu, durante este discurso pouco lisonjeiro, rubor e palidez alternaram-se nas faces de Filipina, certamente uma outra moça recusaria um pedido de casamento assim formulado, mas ela era de uma outra têmpera, não somente Walter lhe agradava, como a perspectiva de entrar na nobreza, de acompanhar seu marido a corte do imperador, tentava sua vaidade, além do que, suas amigas lhe invejariam o brilhante casamento, o belo e aristocrático novo e as bodas esplêndidas que seu pai queria preparar, e por que, afinal de contas, ela não se faria amar pelo fidalgo, justos céus, ela valia bem mais que uma miserável artesã como o Leonor, aquela maldita que lhe roubara o coração de Walter, jamais se consolaria de que ela tivesse escapado da fogueira, refletindo bem, resolveu não deixar escapar esta ocasião única de agarrar o marido desejado e curvando a cabeça com fingida modéstia, respondeu-lhe em voz baixa, suas palavras são cruéis, Walter, porque você sabe que eu amo mais do que tudo e prefiro mesmo sua amizade, ao amor mais ardente que me oferecesse um outro homem, o orgulho me impele a recusar seu pedido tão hostil, mas meu amor é mais forte do que meu orgulho, quero contentar-me em viver perto de você, velar por seu bem-estar, sem jamais me queixar, trabalharei por não desagradar e esperarei com paciência que você sinta por mim uma amizade mais viva, compreendo e desculpo a dor que você sente, porque o mesmo adeploro do fundo de minha alma o triste fim da bela e doce Leonor, que eu não posso crer culpada, apesar de todas as provas que recaem contra ela, Walter ergueu a cabeça espantado, jamais julgar a ser tão vivamente amada, mas o insidioso discurso da astuta moça a tocou seu ponto fraco, a generosidade, ele era profundamente correto e honesto para duvidar da sinceridade das palavras que acabava de ouvir, estendendo a mão a Filipina, ele lhe disse bondosamente, se você não recém a ligar sua vida a minha, torne-se minha companheira, eu me esforçarei honestamente para tornar-lhe a existência tão suportável quanto possível, quando Filipina posou sua mão na dele, ele puxou a para si e deu-lhe um beijo na testa, mas a moça sentiu toda a frieza da primeira carícia cólera a ferveu-lhe o íntimo, todavia ela era muito senhora de se para nada deixar transparecer de seus sentimentos mais profundos e com aparente resignação, apoiou a cabeça no peito de Walter, o noivado encheu de alegria a senhora Cunegundes e a família de Filipina e quando a novidade se espalhou pela cidade, todas as mães que tinham aspirado a ter Walter por genro e todas as moças que tinham sonhado com o rico e encantador Fidalgo, experimentaram um pungente ciúme, sob este aspecto, Filipina pôde ficar umplamente satisfeita e ela não se furtou ao prazer de reunir frequentemente suas amigas para mostrar-lhes as finas fazendas, os brocados, as rendas, a baixala e a prataria e os cristais destinados ao seu enxoval e, sobretudo, para exibir aos olhos ávidos das moças, que ainda não eram noivas, o esplêndido estofo de seda, bordado de pássaros e rosas de prata e o colar de diamantes e pérolas que lhe foram enviados por seu futuro esposo e que ela devia usar na cerimônia. Cheias de inveja, as amigas se desforravam criticando as relações dos noivos, a indiferença do Fidalgo, que preferia conversar com as velhas a falar de amor à Filipina. Esta, muitas vezes em tais momentos, tinha o rosto em fogo, mas visivelmente não se atrevia a fazer cenas. Jamais se falara tanto do amor de Walter por Lori Lebeling e se sentira tanta compaixão pelo seu triste fim. O barulho, o movimento, os mil preparativos que enchiam as duas casas dos futuros cônjuges, pesavam indisivelmente ao Fidalgo. Para se livrar disto e se furtar ao mesmo tempo de seus deveres e de noivo, declarou que iria passar as três últimas semanas antes de seu casamento num convento distante, onde um de seus tios era prior. Ele desejava pedir a benção do rígido e venerável ancião e se preparar pela prece e pela solidão para a cerimônia. Esta resolução pareceu tão natural que ninguém se espantou e Filipina ficou satisfeita com a partida de seu noivo cuja reservada frieza e frouxa amizade envergonhavam e a comprometiam somente. Walter partiu sem alarde, feliz por se refugiar durante os últimos dias de sua liberdade na calma e no silêncio do claustro, a fim de aí chorar livremente sua felicidade perdida. Depois de sua partida, os preparativos do casamento continuaram ainda com mais ardor. Tudo devia estar pronto para a volta do noivo. A senhora Cunegundes primeiro pensara em mudar-se para deixar aos jovens esposos o gozo de toda a casa, mas Filipina suplicou-lhe que ficasse. Ela contava com a influência de sua sogra para forçar Walter a ser mais carinhoso para com ela. Ela, apesar de tudo, tinha medo do futuro, da vida com um marido que não a amava, que jamais a amaria. A senhora Cunegundes deixou-se então persuadir por sua futura nora e consentiu em ocupar três bons aposentos do segundo andar, até aí destinados aos hóspedes. Quanto às refeições, decidiram que seriam tomadas em comum. Enquanto se passava em Friburgo esses acontecimentos, Leonor continuava a viver no estranho castelo, do qual ela não conhecia nem o nome, nem o proprietário. Mestre Leonardo a fazia tremer, em seus longos dias solitários. Ela pensava nessa estranha situação, perguntando a si mesma se seu terrível amante ou esposo, a amava verdadeiramente ou a considerava somente como um brinquedo passageiro. Quem era ele, em que se ocupava o dono do castelo durante todo o dia, em que ela não o via senão raramente? De resto Leonor jamais via alguém, exceto a Ana que a servia, e o Charat, o qual, depois da evocação de seu pai, demonstrava-lhe um ódio mal disfarçado. Nos compridos dias desta vida reclusa, ela não assistira mais a nenhuma reunião como a de seu casamento. Leonor recomeçou a pensar em Walter. Ela se lembrava com amargura dos calmos momentos de amor passados com ele. Nestas horas de devaneio solitário, a fascinação exercida sobre ela por Mestre Leonardo enfraquecia-se e a imagem de Walter retomava seu império. O que ele fazia agora? Há mais de seis meses que ela desaparecera e não sabia nada dele, e de revê-lo, mesmo de longe, ela não tivera mais ocasião. Ainda que de tempos em tempos passeava a cavalo com o misterioso castelão, este não a levará mais à cidade. Ela resolveu interrogar Mestre Leonardo a respeito de seu antigo noivo, porém cada vez que a ocasião se apresentava, um vago temor lhe fechava a boca. Por fim, uma tarde, a ceia, vendo o marido particularmente amável e de bom humor, decidiu-se e perguntou inopinadamente. Você não sabe que fim levou Walter, ele ainda está em Friburgo ou voltou a Viena, ou a seu castelo? Certamente que o sei, o Fidalgo de Kusenberg está em Friburgo e vai desposar a filha do conselheiro Chama Stede. Se, por ventura, você quiser vingar-se deles, eu lhe darei as possibilidades, prometi e mantenho minha palavra, afirmou ele com um olhar dissimulado escarninho. Leonardo estremeceu e franziu as sobrancelhas. Sim, eu quero vingar-me não de Walter que certamente forçaram a este casamento, mas de Filipina e da miserável Mandelli que destruiu minha vida e me arrojou no abismo. Pois bem, já que sou uma renegada, quero ao menos saborear a vingança, desejou erguer-me entre Walter e essa moça detestável e tirar-lhe o gosto de possuí-la. Mestre Leonardo que partia tranquilo uma asa de ave, sorriu descobrindo seus dentes brancos e agudos. Ingrata, salvei-lhe a vida, iniciei-a em todos os gozos do amor e você ainda se lamenta de ter perdido a alma, ponto. Em seu contato diário com o estranho personagem, Leonor se tornara mais audaz e fixando-o com um olhar ardente, ela aduziu. A alma é um bem muito precioso para que se possa perdê-la sem sentir remorsos, e eu, aí de mim, sei que sou uma maldita porque reneguei tudo que outrora adorei, pertenço a um ser cujo nome trino ao pronunciar e o qual nem sei se é um homem ou um espírito infernal. Um relâmpago de indizível ironia brilhou nos olhos verdolengos de Mestre Leonardo cravados na jovem, a qual se jogou bruscamente de costas vendo de repente aparecer entre os espessos cabelos negros ondulados, pequenos inchaços. Ao mesmo tempo, por uma causa desconhecida, um clarão de um vermelho intenso tingiu a cabeça de seu marido, seu rosto, o fundo da cadeira de espaldar alto na qual ele estava assentado e até a ponta de seus dedos finos que seguravam ainda o osso do frango, que ele acabava de deglutir. Vendo Leonor cobrir o rosto com ambas as mãos, Mestre Leonardo, que se divertia gostosamente com o susto da jovem, soltou uma estridente gargalhada e afastando-lhe as mãos, afirmou. Vejamos, acalme-se medrosa, e não se desespere, você vai vingar-se cruelmente de seus inimigos e a vingança satisfeita é um bálsamo para muitas chagas. É verdade que se eu não a visse nunca, jamais me teria apoderado de você e não se tornaria uma sólida e entusiasta filha do mal. Aquela víbora da Gertrudes, que sabe que tem um fraco pelas belas criaturas, evocou-me para me tentar pelos seus cabelos de ouro e salvar-se a si mesma, e ela o conseguiu, por causa de você, concedi-lhe sua miserável vida. Sem isso eu a teria deixado arder na fogueira, sem misericórdia, mas conversamos muito para o momento. Vamos ao laboratório. Se eu quiser pôr em execução o projeto que envenenará o dia do casamento da senhorita filipina, não temos tempo a perder. Olhos baixos, Leonor tomou o braço que lhe oferecia e o seguiu ao laboratório, onde a fez sentar-se numa poltrona e chamou o charat, com a ajuda deste, amontoaram e queimaram nos trípodes, ervas que exalaram um aroma tão forte e perturbador que Leonor foi tomada de vertigem, em seguida acenderam o fogo, puseram nele um enorme caldeirão de cobre e derreteram cera branca, a qual mestre Leonardo juntou um pó avermelhado. Quando a massa estava em ebulição, ele estendeu as mãos sobre o caldeirão e pronunciou conjurações numa língua desconhecida, modulando-as num ritmo bizarro, às vezes lenta, às vezes vivamente. Leonor, que o observava curiosamente, sentiu um sopro gelado percorrer-lhe as veias e uma vaga sonolência a invadiu. Seus membros estavam pesados como chumbo, incapaz de fazer um movimento. Ela se abateu na poltrona, como num sonho viu, porém entre suas pálpebras meio fechadas, o charat trazer um objeto que lhe pareceu um esqueleto humano. Em seguida mestre Leonardo tirou do caldeirão a cera rosada e flexível, endureceu e aplicou-a ao esqueleto. Depois ela perdeu os sentidos. Sem prestar-lhe atenção, mestre Leonardo continuava o trabalho com uma rapidez fantástica. Sob seus dedos, a cera obediente se moldava com uma incrível facilidade e logo ficou esculpido o corpo do seu modelo, estendido em sua frente como que adormecido. O charat o ajudava, apresentando-lhe ora um pincel ou tintas, ora cinzeias e esmaltes. Em último lugar o demoníaco artista encrustou-nos órbitas, dois grandes olhos negros feitos de uma substância desconhecida, mas vivos até a ilusão. Enfim, com o auxílio de o charat, mestre Leonardo raspou a cabeça de Leonor e colou tão habilmente seus cabelos louros na cabeça da estátua, que pareciam ter nascido ali, envolvendo-a com um manto sedoso e dourado. Ele contemplou com satisfação sua obra verdadeiramente admirável. Cada fibra da linda estátua parecia vibrar e palpitar. Com um não menos cuidado, vestiu a estátua de cera com uma túnica branca, pôs-lhe no pescoço um colar de pérolas e nos pulsos, braceletes, recuando um passo e examinando sua obra infernal. Ele disse, para ser perfeita, falta-lhe a vida, tentemos corrigir este último defeito. Tocou com uma varinha à fronte de Leonor, cujos olhos se abriram desmissuradamente. Ela contemplou com mudo estupor sua imagem que lhe sorria como refletida no espelho. Quanto à falta de seus cabelos, ela nada notou. Leonor também não viu o charat trazer um tripo de cheio de brasas, sobre as quais ele esvaziou um frasco de essência incolor. Uma fumaça branca encheu o laboratório, exalando um cheiro sufocante. A vertigem a retomou. Ela sufocava. Cascatas de centelhas fosforescentes turbilhonavam diante dos olhos. Sentia seus membros se enrijecerem e o sangue subia-lhe ao cérebro fervendo. Depois ela teve a sensação de que um vapor ardente emergia de todo o seu corpo. Condensava-se numa nuvem de um vermelho carregado, o qual, como uma onda de sangue precipitava-se para o corpo de cera, ficando ligado a ela por um fio de fogo. Por um instante tudo turbilhonou em torno dela com uma tal violência que de novo perdeu os sentidos. Voltou-lhe a compreensão e com ela a esquisita e indescritiva sensação de penetrar num outro corpo, nele se esparramando de qualquer jeito e animando com vida e calor essa matéria estranha. Um instante mais tarde, seu olhar dilatado de espanto percebeu seu corpo abatido e inerte na poltrona, cabeça raspada, o semblante lívido e contraído numa tensão mortal. Notando que era pelos olhos da estátua que ela agora via, um rouco suspiro escapou de seus lábios, porém mestre Leonardo soltou um grito de triunfo. Ele tinha terminado sua obra infernal e animado a matéria inerte com uma alma humana, exteriorizando o corpo perispiritual de Leonor, e colocando ainda no dedo da estátua animada um anel mágico, colando no pedestal que a suportava uma faixa de pergaminho, na qual ele escreveu, na ema. Mestre Leonardo esfregou as mãos com satisfação, e voltando-se para seu ajudante, afirmou. Agora, amigo Oxarate, é preciso levar para o quarto a bela Leonor, a verdadeira, e providenciar tudo para que ela não sofra nada durante a viagem que sua alma fará a Friburgo. Oxarate que, num êxtase de admiração, se tinha prosternado e beijado os pergaminhos, através de seu amo, levantou-se imediatamente e correu a buscar uma espécie de maca de rodas, na qual estenderam o corpo inerte de Leonor, que Oxarate transportou em seguida para o quarto. Lá, ele chamou Anakia a servir e com sua ajuda deitou o corpo rígido e frio, cobriu-o com um cobertor, depois de lhe ter colocado na cabeça raspada um gorro de lã embebido numa essência fosforescente. Feito isto, ele abaixou as cortinas de brocado do leito, bem como as que cobriam as janelas, acendeu carvões num trípode entregando a Anak um saquinho e um frasco, ordenou-lhe sob ameaça da mais severa punição, que entretivesse noite de uma defumação ligeira que manteria no quarto um perfume acre e vivificante. Quando ele voltou ao laboratório, encontrou o mestre Leonardo sentado, contemplando a estátua que parecia ainda mais bela do que seu modelo e desta admiração Oxarate participava sinceramente. Você me ouve? Perguntou-lhe depois de um silêncio. Mestre Leonardo? Sim, respondeu como um sopro entre os lábios de cera. E qual é o seu nome? Naema. Sorria para mim, bela Naema. Nos olhos estranhos, transparentes e luzentes como diamantes negros perpassou uma expressão como se do interior uma flama os iluminasse e um fugitivo clarão animou as pupilas, enquanto que um sorriso fraco e forçado franzia os lábios encarnados. Agora, Naema, desce colher-me uma flor lá naquele vaso. É preciso que você aprenda a manejar seu corpo de cera. Eu não posso. Os pés não me obedecem. Respondeu a voz baixa e velada. Mestre Leonardo sorriu e erguendo os braços começou a dar passes na estátua da cabeça aos pés. Um clarão fosforescente, semelhante a uma fumaça, parecia exalar-se de seus compridos dedos afilados, enquanto que uma ligeira tinta vermelha percorria os membros da estátua de cera. Um pouco mais tarde, um dos pés em esmoveu-se de seu do pedestal. Com um passo um tanto automático, Naema dirigiu-se para o vaso e com sua mão rosada colheu uma flor que ela ofereceu a seu misterioso Criador. Perfeito! Podemos agora, minha linda, enviá-la a seu destino. Vá, vingue-se sem ter medo nenhum. Enquanto este anel mágico estiver em seu dedo, ele a protegerá e nada poderá destruí-la. De resto, eu mesmo velarei incessantemente por minha bela esposa. Enquanto lhe falava, Oxarate empurrava para o laboratório uma comprida caixa de madeira com o interior forrado de setinha azul acolchoada. Com precaução, colocaram nele o corpo de cera e o cobriram com uma leve gase. Leonor sentia-se cair num agradável relaxamento. Uma estranha frescura percorria seus ombros. Agora de uma leveza ainda desconhecida, nenhuma fadiga, nenhum temor a atormentava. Quanto tempo durou esta inconsciência? Ela não o podia dizer. Vozes altas e a sensação de uma luz muito viva arrancaram-na do seu torpor e no mesmo instante um estremecimento percorreu todo o seu ser. A voz conhecida do homem amado acabava de dizer bem perto dela. Meu Deus, quem me terá enviado este presente? Leonor sentiu que a tiravam da caixa e o depunham no chão. Ela se achava no pedestal, mas via tudo o que se passava. Ao redor dela se comprimia uma multidão de damas e fidalgos ricamente vestidos, cujos olhos se fixavam curiosamente nela. Na primeira fila ela viu Walter em traje de cerimônia. Uma pesada corrente de ouro no pescoço, mas pálido e triste. Perto dele, a senhora Cunegundes vestida de brocado carmesim. Filipina em seu esplêndido vestido de noiva, coberta de joias. Atrás deles, entre muitos magistrados, Leonor reconheceu os juízes que a condenaram impiedosamente. À vista de todas as pessoas que destruíram sua vida e foram causa de sua maldição, uma onda de ódio encheu-lhe o coração. O grupo fora arrancado da ceia pela chegada do estranho presente. Pela porta largamente aberta da sala percebia-se no salão contigo a mesa do banquete, carregada de cristais e pratarias. O pavão assado que lhe enfeitava os entrias ricas jarras cheias de vinho. A senhora Cunegundes celebrava pomposamente o casamento de seu filho. Os convidados giravam ao redor da estátua esquisita, trocando comentários e suposições a respeito do doador. Um jovem pintor chamado Raimundo, amigo de Walter, estava sobretudo admirado. Que obra divina é esta Afrodite? Repetia ele apalpando com precaução a mão transparente da estátua. Sim, deve ser Afrodite, a túnica o indica. Ela é feita de cera, mas a perfeição do trabalho é tal que acreditaríamos vivente. E os cabelos, são verdadeiros. Senhor Deus, quem pode ser o artista que criou esta obra-prima? E vejam que pérolas ela tem no pescoço e que braceletes, no dedo um anel com um diamante negro, é um presente de rei. Senhor Walter, gritou uma das damas contemplando com inveja as joias incomparáveis. Somente Filipina não disse nada e seu olhar assombrio e rancoroso passava da estátua para seu jovem esposo, o qual não conseguia despregar os olhos do rosto dessa fascinante mulher de cera. Verdadeiramente o coração de Walter batia de se romper, enquanto lhe examinava os traços da mulher adorada e uma espécie de ciúme de que tantos olhos estranhos a admiravam. Tomou de repente, voltando-se para dois criados, ordenou-lhes que transportassem a estátua para seu gabinete de trabalho e que a colocassem num nicho, no momento ocupado por um busto. Voltem a sear, caros amigos e convidados, irei logo que instalarem seu nicho a maravilhosa estátua, falou o Fidalgo com um sorriso afável, mas logo que os convidados tomaram o caminho do banquete, o jovem correu atrás dos criados que transportavam o misterioso presente, que lhe acabara de receber. Logo Naema se achou instalada em seu nicho, os criados se retiraram, mas Walter, sentando-se numa cadeira, contemplou a linda estátua, cujos olhos fosforescentes no escuro, fitavam-no com uma expressão indefinível. Obrigado, quem quer que sejas, amigo desconhecido, que modelaste esta imagem maravilhosa de minha amada, murmurou o Fidalgo, não lhe pudeste dar a expressão da pura e radiosa inocência que iluminava o doce e semblante de Leonor, mas são seus traços, seus belos cabelos de ouro, que tantas vezes eu cobri de beijos. Levantou-se bruscamente, aproximou-se da estátua e, pegando com as duas mãos as madeixas sedosas que a singiam como um véu ondulante, nelas encostou seu rosto, porém imediatamente ele pulou para trás assustado, parecia-lhe que uma mão acariciava a sua face e uma voz doce velada murmurava, Walter, seu olhar correu pela estátua, imóvel na sombra do nicho, evidentemente ele sonhara, ou então sua imaginação enganava, apressadamente ele deixou o gabinete, terminado o banquete enquanto as pessoas idosas se agrupavam para conversar e os jovens dançavam no salão ao som de flotas e o poés, e depois que Walter cumpriu o dever do primeiro número com sua mulher, Raimundo se reuniu a ele e dando-lhe o braço arrastou-o para o vão profundo do balcão que dava para a rua, Walter, murmurou ele, inclinando-se quase em sua orelha, é a estátua de Leonor que lhe enviaram, você a reconheceu como eu? A expressão não está correta, nos traços da estátua há qualquer coisa de altaneiro, de voluptuoso, direi quase de demoníaco, que não a vi absolutamente em sua pobre noiva, mas é ela e, sobretudo, são os cabelos dela, penso que em todo o reino não existe uma segunda cabeleira com este colorido de tal opulência, sim, é mesmo a imagem de minha pobre Leonor, que me ofereceu um amigo desconhecido, respondeu baixinho o fidalgo, infeliz criança, jamais me consolarei de não ter podido salvá-la e até minha morte, seu vulto ensanguentado se levará a entre-a e esta estúpida e insignificante criatura que minha mãe me forçou a desposar, o jovem pintor apertou-lhe a mão, sim, a senhora Cunegundes deu provas, neste negócio de uma tenacidade rara, e filipina, de raríssima modéstia, salta aos olhos mesmo de um cego que você não ama, quanto a pobre Leonor estou certo de que ela morreu no meio das torturas, e que a história de seu desaparecimento é uma simples invenção, sem isto, como artista conseguiria seus cabelos, quero a respeito disso tentar uma investigação junto ao carrasco, sua filha, a bonita Eudebranda, me quer bem, mas antes de tudo, Walter, faço-lhe um pedido, você me permitirá desenhar sua estátua, encomendar-me um quadro para o qual julgo não encontrar um modelo melhor do que esta fada de cera, sem dúvida, concedo-lhe com o maior prazer, venha dentro de alguns dias e desenhe tanto quanto você quiser, 4, infortúnio de Raimundo, terminada a festa, a brilhante sociedade se dispersou, os recém-casados retiraram-se para seus aposentos e a escuridão e o silêncio reinaram na casa, pela alta janela do gabinete de trabalho de Walter, projetava-se um largo raio de lua cheia, inundando com sua luz o carvalho escuro do forro da parede, o feixe de armas e a armadura do fidalgo perto da porta, mas o nicho no qual estava Naema permanecia mergulhado em escuridão profunda, súbito, um suspiro abafado escapou dos lábios de cera, e um arrepio de vida percorreu os membros da estátua, lentamente ela desceu de seu pedestal, deu alguns passos e, hesitante, parou em plena claridade da lua, bela e estranha como uma visão fantástica, cólera, angústia, amargura, embaralhavam-se na alma de Leonor, o que poderia fazer ela, uma estranha, encerrada neste corpo de cera, para lutar contra a mulher que lhe arrebatara o noivo amado, desencorajada, ficou imóvel fixando os olhos da janela com um olhar distraído, quando de repente uma nuvem avermelhada moveu-se nos vidros, projetando seu clarão sangrento no solo e na túnica de Naema Leonor, e logo, desta nuvem saiu um vulto humano, e ela percebeu de pé, no rebordo da janela, a alta e fina estatura de mestre Leonardo, a lua iluminava fortemente seu traje preto, sua cabeça pálida e os grandes olhos esvedeados que dardejavam sobre ela um olhar escaldante e imperativo, em que você está pensando em lugar de agir, vai e arranque o homem que você ama dos braços da mulher que lhe tomou, não se esqueça, Naema, de que você é uma serva do mal, que você deve fazer o mal e jamais ficar inativa, os sofrimentos que você infligir aos outros a que serão sua seiva vital e seus gozos, o clarão vermelho empalideceu, o vulto humano se desfez como uma bruma ligeira, mas todo o ser de Naema estremeceu e sacudiu-se como sob o sopro de um golpe de vento, depois, como que animada de vida e de resolução novas, ela se dirigiu rápida para a saída, percorreu um longo corredor e encaminhou-se diretamente para o quarto do casal, a porta estava fechada, mas ao toque do dedo de ser a ela se abriu sem ruído, Naema ergueu o reposteiro e parou na soleira, ao suave clarão de uma luzinha, ela viu Walter sentado numa poltrona, diante dele, de costas para a porta, filipina ajoelhada, vestida com uma camisola branca, ela abraçava o pescoço do marido que, pálido e mudo, ouvia as palavras carinhosas e cheias de amor, que ela lhe dizia, um sentimento acri ardente atravessou como uma flecha o coração de Leonor, todo o seu ser palpitava de ciúme e de ódio contra esta mulher que lhe tinha roubado tudo, se neste instante ela pudesse com seus dedos de ser a estrangular filipina, ela o faria com alegria, mas pelo menos, não lhe cederia o coração de Walter, ela o defenderia como sua propriedade legítima e somente a ela, a renegada, ele é amará adoravante, sim, ela o queria e assim seria, não era em vão que vender almas potências infernais, dando um curto passo à frente, Naema ergueu a mão e no mesmo instante e os olhos do Fidalgo se voltaram para ela, e se fixaram, pasmados, na branca aparição que se apresentava alguns passos dele, em toda sua estranha e misteriosa beleza, vendo a aparição fazer sinal de segui-la e depois desaparecer nas dobras do reposteiro, Walter saltou da cadeira e livrando-se dos braços que lhe enlaçavam o pescoço, repeliu bruscamente filipina e lançou-se fora do quarto, no corredor ele percebeu uma sombra branca que parecia deslizar em sua frente e que desapareceu em seu gabinete de trabalho, Walter aí entrou em seguida e trancou a porta, queria estar só, os acontecimentos da noite o tinham perturbado e ele não duvidava que a alma penada de sua pobre noiva acabava de lhe aparecer, pobre infortunada, assassinada Deus sabe de como, privada de uma sepultura cristã, soltando um profundo suspiro, ele deixou-se cair numa poltrona perto da janela e cobreu o rosto com as mãos, um leve suspiro e o contato em sua face de dedinhos afilados fizeram-lhe erguer a cabeça, no mesmo instante, seu coração deixou de bater e seus cabelos se eriçaram de pavor, sentada no braço da poltrona estava a linda estátua de cera, sua Leonora Dourada, agora ele a reconhecia bem, era seu olhar amante, seu sorriso tão, doce e tão acariciante, inclinava-se sobre ele, enlaçando-lhe o pescoço em seu braço de áfano, cobrindo-o com as madeixas sedosas de seus cabelos de ouro, ela mergulhava nos olhos dele um olhar cheio de amor, enquanto que de seus lábios entreabertos escapava-se um hálito ardente que perturbava e embriagava Walter, minha querida, como você veio aqui, como você escapou da morte, balbuciou-lhe todo o trêmulo, oh, fale-me, dê-me a certeza de que não estou louco, que não sou vítima de uma miragem enganadora, que é mesmo você que está aqui e não a estátua de cera que mandei colocar neste nicho, ponto. Meu Walter, não pergunte de onde venho, nem o que me tornei, contente-se em saber que eu amo com todas as forças de minha alma e que eu vivo para você, veja, meu corpo em macio e tépido, meus lábios quentes, meus cabelos sedosos como outrora, mas o sentimento que você me inspira tornou-se diversamente poderoso, porque aprendi a sentir como eu nunca supunha que pudesse sentir, não tenha medo de mim, mas não procure jamais aprofundar o mistério que esconde meu ser sob esta figura de cera, era preciso tomar umas formas que me permitisse chegar até você sem que sua mãe Filipina, sua cúmplice, pudessem denunciar-me ao carrasco, ela contou-lhe brevemente a intriga tramada pela mãe e pela mulher de Walter para destruir-lhe continuou, se me encontrassem em carne e osso, arrastar-me-ia uma fogueira, tenho, portanto, que me ocultar para estar junto de você, para reclamar o que é meu, seu coração, e para estabelecer-me em sua casa e reservar-nos estas venturosas noites em que gozaremos da felicidade de entregarmo-nos inteiramente um ao outro, agora, meu Walter, jure-me jamais pertencer a mulher detestável que me atirou no abismo, diga-me que você não tem medo de mim e que me ama ainda, embriagado, cego, esquecendo tudo exceto a paixão que lhe fervia dentro, Walter atirou-se em seus braços e colou seus lábios aos da jovem mulher, se eu a amo, mas nunca deixei de amá-la, somente a você pertenço de corpo e alma, e pouco me importa que você seja de carne e osso ou de cera, já que você está viva e não mais temerei que o carrasco venha arrancá-la de meus braços, jamais, eu lhe juro, jamais a mulher odienta que traz o meu nome, gozará da menor parcela de meu amor, é para você que eu serei o esposo mais terno e mais fiel, a você pertencerão todas as minhas horas de liberdade, estas horas embriagadoras que nenhum inimigo não mais poderá perturbar, ele apertou contra-se a estranha e misteriosa criatura e contemplando-a com adoração, acrescentou, você é linda de fazer um pobre mortal perder a razão, minha Leonor, não me chame jamais de Leonor, poderiam ouvir e procurariam destruir-me, trago agora o nome de Naema, bem, querida, o nome pouco importa, contanto que seja você quem o traz, você, minha noiva, minha esposa, o som de minha vida, as horas da noite escoaram-se como um som embriagador, nunca em sua vida Walter experimentara uma tão ardente e fogosa paixão como a que lhe inspirava esse ser enigmático, e somente os primeiros clarões da aurora, ele adormeceu, embalado mesmo em seu sono por visões estridentes e tentadoras, batidas violentas dadas na porta despertaram Walter e quando ele se levantou em sobressalto da poltrona, viu que era tarde e que o sol encheu o gabinete com seus raios, o moço esfregou os olhos, as recordações da noite lhe vinham em tropéu e seu olhar procurou ansiosamente o nicho, lá em seu pedestal, erguia-se radiante a maravilhosa estátua, o sobre encava em seus cabelos rutilantes, nos diamantes das presilhas e dos braceletes, e os lábios rosas pareciam sorrir-lhe, Walter correu para a estátua e imprimiu em seu ombro descoberto um beijo longo e ardente, pareceu-lhe a este contato sentir sob seus lábios o estremecimento da carne e um sentimento de inefável felicidade o invadiu, um bater reiterado na porta o chamou a realidade de sobrancelhas franzidas, ele abriu, imediatamente a senhora Conegundes, de rosto vermelho, com os olhos chamejantes, irrompeu no gabinete e gritou com voz aguda e trêmula de cólera, você ficou louco para fazer um tal escândalo sem mais nem menos, com que direito você ofende tão cruamente a inocente criança, cheia de amor por você, você se afasta dela e foge para passar sua noite de núpcias encerrado aqui, é um ultraje sem causa que você faz a toda a família de Filipina, a seu venerando pai e a ela mesmo, a pobre criança que não compreende nada de sua conduta chora de romper o coração, Walter encostara-se na poltrona e com os braços cruzados escutou sua mãe sem interrompê-la, vendo-a parar para tomar fôlego, respondeu num tom gelado e hostil, a senhora não tem razão, minha mãe, de me fazer censuras, não podem forçar um homem a amar uma mulher, mesmo se chegam a fazê-lo desposá-la, e quanto a Filipina, eu lhe disse francamente que não a amo e que ela me seria sempre indiferente, mas isto não é justo, desde o instante em que você consentiu indisposá-la, deve aceitar todas as consequências de sua nova posição, era minha intenção, mas ao consentir nesta união que me repugnava, eu não sabia que a senhora e ela foram as instigadoras da odiosa intriga que custou a vida da minha pobre Leonor e que o ouro dos Cusenberg serviu para pagar os viz mentirosos que pelas suas declarações caluniosas levaram ao massacre e toda uma família inocente, se outrora Filipina me era indiferente, agora eu a odeio desde o instante em que eu soube da participação que ela teve na morte de minha noiva adorada, e vocês duas responderam diante da justiça divina pelo sangue inocente, derramado por sua culpa e que cairá sobre ambas, a senhora Cunegundes recuou pálida de punhos cerrados, calúnia, quem ousou caluniar assim sua mãe e sua mulher, calúnia, observou Walter com desprezo, mencionando alguns detalhes que confundiram a senhora Cunegundes, e aumentaram sua raiva, não somente esta miserável feiticeira enfeitiçou com algum filtro diabólico, mas ainda sem dúvida insinuou-lhe suspeitas contra sua própria mãe, uma leve crepitação, que parecia vir do nicho, interrompeu-os, mas a estátua estava imóvel em seu perdistal e somente o véu ondulava como que agitado pela brisa, todavia foi sobre ela que se abateu a cólera da senhora de Cussenberg, eu bem queria saber qual foi o brincalhão de mau gosto que teve a impertinência de enviar-lhe a stedion da boneca de cera, que se assemelha a feiticeira, semelhantes estátuas de traje pagão e de expressão escandalosa ficam deslocadas numa casa cristã e honrada, você deve vendê-lo mais depressa possível ou dar de presente esta obra impudica, nunca, gritou Walter postando-se diante da estátua como para defendê-la, destruir esta admirável estátua seria um ato de vergonhoso vandalismo e sou muito reconhecido ao amigo que me ofertou esta inimitável obra-prima, neste momento uma gargalhada estridente e prolongada se fez ouvir na rua, a senhora Cunegundes debruçou-se vivamente para ver quem ria assim sob sua janela e viu um cavaleiro que fazia galopar seu fogoso corcel preto na porta da casa, seu rosto pálido se ergueu para ela e o riso sinistro que escapava de seus lábios lhe causou arrepios, peço-lhe, minha mãe, acrescentou Walter que não voltes mais a estes dois assuntos que acabamos de tratar, todas suas persuasões serão vãs e me levarão somente a medidas penosas para a senhora, saiba que jamais eu me separarei desta maravilhosa estátua de cera e que do mesmo modo recuso-me a ter relações mais íntimas com Filipina, entre nós se ergue um passado criminoso e a sombra sangrenta da pobre Leonor, preciso de tempo para poder esquecê-la, para vencer a repugnância que Filipina me causa e perdoá-la, diante do mundo, eu lhe prestarei todas as honras devidas a uma esposa, mas na intimidade permaneceremos estranhos um ao outro, e agora pare com discussões inúteis e venha tomar a refeição da manhã, tranquilo e interiormente feliz, ele se dirigiu à sala de jantar, o que lhe importava sua mãe e mesmo Filipina, seu coração estava ocupado apenas por Naema, tacituna, carrancuda, os olhos inchados de tanto chorar, a jovem senhora de Cusenberg veio sentar-se à mesa sem cumprimentar seu marido, mas este não pareceu absolutamente afetado pela falta de atenção, bebeu e comeu de alma à tranquila, e somente quando o almoço terminou é que se voltou para a jovem esposa dizendo com frieza, toda má ação, senhora Filipina, é punida cedo ou tarde, destruindo e entregando ao carrasco Leonor Lebeling, você pensava a chegar-se a mim, você conseguiu apenas repelir-me, mulher impudique e sem coração, você passou por cima de três cadáveres para subir o leito no pcial e disto não me esquecerei por muito tempo, ergueu-se, esvaziou um copo de vinho e sem lançar um olhar para a Filipina, pálida e consternada, virou as costas e saiu, mandando selar o cavalo, deu um longo passeio, sonhando com a noite devorado pela impaciência de rever Naema, votou e após o jantar servido, Walter disse a sua mãe que decidir arrumar o quarto de dormir num cômodo junto ao gabinete de trabalho cheio no momento de arcas e armários, a senhora Cunegundes ficou escandalizada, abandonar assim o quarto no pcial era dar à publicidade o segredo de sua incompatibilidade com a mulher, ela esbravejou, rogou, suplicou, quis opor-se pela força a esta mudança, mas Walter permaneceu inflexível e apesar das invectivas de sua mãe, dos soluços e reproches de Filipina, o cômodo foi esvaziando e posto em ordem, só que o Fidalgo não levou nenhum objeto do quarto de sua mulher, o velho Gaspar, o fiel criado, trouxe do celeiro uma cama que já estava armada, bem como algumas cadeiras, um judeu que fazia todo o serviço e traficava com objetos inimagináveis, veio discretamente ao cair da tarde, colocou cortinas no leito, um lampião no teto, arrumou tudo e quando a noite chegou, o cômodo estava pronto e transformado num aposento elegante e confortável, furiosas e desoladas, Cunegundes e Filipina trocaram ideias, como agir em tão extraordinárias circunstâncias, nenhuma nem outra duvidava que Walter fora vítima de novo sortilégio, era preciso descobrir o feitiço e destruí-lo, mas para isso necessitavam de tempo e de prudência, porque na época em que viviam, a feitiçaria era uma questão perigosa, na expressão da palavra ninguém podia saber se, de acusador, não tornaria acusado e em que fim daria um inquérito a tal respeito, as duas mulheres decidiram então calar-se para o momento, observar e ocultar tanto quanto possível para os estranhos o que se passava entre os recém-casados, não dando nenhuma importância ao que pensavam sua mulher e sua mãe, Walter se fechou no quarto e acendeu as velas de dois candelabros, depois, sentando-se numa poltrona diante do nicho, fixou os olhos na estátua pensando, todo palpitante, se ele não tinha sido um louco, se verdadeiramente esta estátua lhe tinha falado e depositado nos seus lábios, beijos embriagadores, como Naima não se mexesse, ele fechou os olhos, talvez ela não quisesse que ele a visse descer, mas seus ouvidos super excitados procuravam apanhar o menor ruído, Walter não ouviu nada, mas de repente um hálito tépido e perfumado acariciou-lhe a face e uma mão se apoiou em seu braço, enquanto que a voz brincalhona de Leonor lhe perguntava, você dorme, belo fidalgo, sem responder, Walter estendeu os braços e apertou contra o peito a estranha mulher de cera, neste momento ágil e flexível como uma cobra, a claridade das velas, ele notou que o pedestal no nicho estava vazio, depois, examinou curiosamente a estranha criatura deitada em seus braços, seu busto de cera palpitava, os olhos de esmalte lhe sorriam e lábios rosados lhe falavam de amor e felicidade que não tinham passado nem futuro, mas apenas o presente e este era tão embriagador, que fazia esquecer todo o resto, alguns dias mais tarde o jovem pintor Raimundo veio, como lhe havia permitido Walter, começar a desenhar a estátua, rolaram o pedestal para o meio do gabinete e Raimundo pintou na ama de frente, de perfil, de costas, não se cansando de admirar e de se extasiar pela perfeição das formas desse corpo belo, que se percebia nitidamente através da gase leve que o cobria, veja, Walter, há alguma coisa de esquisito nesta estátua, observou ele um dia, por vezes parece-me que ela respira, que a cera se agita e palpitei no meu estúdio, quando trabalho por estes desenhos, disse-ia que eles se animam e que é uma mulher vivente que pose diante de mim, assim penso não ter feito nada de tão belo, de tão completo como essa Afrodite, venha ver meu quadro e você se convencerá, Walter sorriu e prometeu, alguns dias mais tarde ele foi ao estúdio do pintor, encontrou o radiante, não somente Afrodite já achara um comprador, mas nesta mesma manhã um dos cônegos da catedral encomendara a Raimundo um quadro da anunciação e como a cabeça do pintor estava cheia apenas de seu extraordinário modelo, ele explicou ao Fidalgo que seria também na Ema que representaria a Santa Virgem, somente que ele daria o rosto à expressão pura e doce que tivera a falecida Leonor, Walter admirou o quadro começado e não achou nada a dizer do novo projeto do amigo, tudo de resto lhe era indiferente fora da louca paixão que lhe inspirava a estátua de cera, desejoso de terminar o mais rapidamente possível o quadro de Afrodite, Raimundo trabalhava com ardor, mas notava com espanto que nunca um trabalho seu se adiantou tão depressa, o pincel parecia fazer um trabalho duplo, as cores se colocavam como por si mesmas e ainda nunca o que lhe pintara antes tiver esta intensidade de vida, era a própria natureza que parecia palpitar na tela, toda a via ele julgou de bom alvitre levar ao cônego um esboço ou dois do quadro encomendado, para discutir com ele as minúcias desejadas e, com esta intenção, o pintor foi uma manhã à casa do Fidalgo de Kusenberg, este se dispunha a sair a negócios, mas autorizou seu amigo a ficar no gabinete e fazer quantos desenhos quisesse, depois de bom almoço, Walter saiu e Raimundo, sentado na poltrona perto da janela, se pôs a desenhar, tendo colocado o pedestal em plena luz, apenas o jovem pintor começava a rascunhar a cabeça da virgem, um arrepio nervoso sacudiu-lhe os pés e as mãos, e um golpe de ar gelado lhe tocou o rosto, espantado, ergueu a cabeça e tremeu de assombro e terror vendo os olhos de esmalte da estátua fixá-lo com um olhar sombrio e irritado, ao mesmo tempo o Raimundo sentiu um sufocante cheiro de enxofre meio asfixiado, paralisado, incapaz de fazer um movimento, ele se abateu na poltrona, apesar deste torpor e da vertigem que o tomou, ele viu distintamente a estátua mover-se no pedestal, seus lábios se entreabriram e ouviu uma voz metálica e velada pronunciar estas palavras, se tens amor à vida, não ousas jamais dar a ela uma semelhança comigo, porque eu sou uma alma renegada, eu sou Naema, a esposa de mestre Leonardo, por toda outra obra em que reproduzires meus traços, eu te darei a glória e a riqueza, mas toma cuidado em não divulgares às almas viventes o que acabas de saber, minha vingança será terrível, a mão de Sarah sergueu, parecia que uma chama jorrou-lhe dos dedos rosados e afilados e subitamente tudo girou ao redor de Raimundo, ele sentiu-se rolar num abismo negro e perdeu a consciência, quando ele reabriu os olhos, Walter, pálido e ansioso, se inclinava, passando-lhe no rosto um pano de linho molhado em água, pelos céus, o que aconteceu, o que significam esta tela queimada e o seu desmaio, perguntou Fidalgo, ajudando seu amigo a erguer-se, este lhe endereçou um olhar estranho, Walter, se você tem amor à alma e a sua salvação eterna, afaste esta terrível mulher de cera, enquanto ela estiver aqui, não porei os pés em seu gabinete, fale então mais claramente o que você sabe sobre esta estátua, porque você a teme, perguntou-lhe Walter empalidecendo, eu não posso falar, apenas repito, afaste esta medonha estátua, e agora, adeus, o chão queima-me os pés, e o pintor partiu deixando a tela queimada totalmente no centro, tomando contato com o ar fresco, Raimundo sentiu dissipar-se o peso de chumbo que lhe pesava nos ombros, e serenado de corpo, mas perturbado de espírito, entrou em seu estúdio e sentou-se diante do quadro quase terminado de Afrodite, ele tivera a ideia de representar nela, o símbolo da eterna beleza tal como aparecia a humanidade, para enobrecê-la e com uma admiração apaixonada, contemplou sua obra, o plano esquerdo do imenso quadro era ocupado por uma praia pedregosa, bordada ao fundo por roxas, os raios do sol levante inundavam de ouro e púrpura as ondas que se quebravam na areia e de uma destas ondas, mais alta do que as outras, e coroada de espuma branca tingida de rosas surgia a deusa, esplêndida e triunfante em sua soberba nudez, um sorriso voluptuoso entreabria os lábios púrpuros, os olhos sorriam e a brisa da manhã erguia seus cabelos de ouro como uma auréola, na atmosfera transparente, tão leves e vaporosos que pareciam tecidos de ar e de luz, flutuavam os espíritos dos elementos, rodeando e ataviando a deusa, um zéfiro penteava-lhe os cabelos com um pente dourado, um outro lhe oferecia pérolas, um pequeno eros prendia em sua testa uma estrela chamejante e as sereias cantavam sua beleza, na praia havia-se ajoelhado um homem que, braços erguidos e cheio de êxtase, admirava a eterna beleza que acabava de nascer para brilhar para sempre diante da humanidade deslumbrada, como uma visão longínqua e tentadora, mas o que fazia deste quadro uma verdadeira obra-prima, era a perfeição do trabalho, era como se o espectador aspirasse a brisa matinal, o aroma acri e fresco do oceano, as ondas pareciam marulhar no bordo da tela e as gotículas de água que orvalhavam a pele acetinada da deusa, resplendiam ao sol como verdadeiros diamantes, quanto mais Raimundo contemplava a sua obra, mais a admirava, Afrodite, sobretudo fascinava, parecia-lhe que seu lindo corpo palpitava, docemente embalado pelo rodamoinho das ondas e que seus olhos lhe sorriam, esqueceu que o que lhe via era uma criação de seu pincel, não uma mulher viveu uma fogosa paixão acendeu-se em sua alma entumecendo-lhe o coração de impetuosos desejos, no estranho e mudo êxtase que acabava de tomá-lo, o pintor perdeu completamente a compreensão da realidade, um mundo fantástico surgia ao redor dele, era ele próprio que se achava sentado na praia pedregosa, alguns passos de cima olhavam o mar e as vagas se quebravam contra as rochas da costa, um vapor úmido molhava seu rosto escaldante do abismo, surgia monstros aquáticos que o fitavam curiosamente, parecia que sereias com um corpo de peixe, de cabelos verdolengos, brincavam na praia e nas ondas em que batiam com a cauda, e lentamente, balançando voluptuosamente seu corpo esplendente de brancura, avançava para ele, Afrodite, ao redor dela surgiam enormes sapos, peixes odiantos e imensos pássaros negros voejavam ao redor dela com gritos lúgubres, subitamente as sereias e os pássaros rodearam Raimundo, dançando uma sarabanda infernal, entoando um canto discordante cujos sons agudos se misturavam com rugidas vagas, ao soprar de um vento de tempestade, o céu se tornou negro e, num crepúsculo sem cor, rasgado de relâmpagos, o pintor viu a deusa flutuar acima da água negra e agitada, no mesmo instante, a massa negra que formigava ao redor, apanhou e arrastou ao encontro de Afrodite, ele sentiu a água molhar-lhe os pés e submergir-lhe o corpo, flocos de espuma chicoteavam-lhe o rosto, bruscamente, os braços da deusa o enlaçaram, apertando contra o dorso frio e escorregado como a pele de uma serpente, lábios gelados se colaram aos seus e um beijo sufocante lhe tirou a respiração, terror e angústias se apoderaram de Raimundo, vagamente, ele se debatia procurando furtar-se deste pavoroso abraço, de repente, ele gritou com fervor, Senhor Jesus, meu misericordioso Salvador, ajuda-me, quase que instantaneamente, os seres fantásticos que o rodeavam e com eles Afrodite, se engolfaram numa nuvem avermelhada que se elevava do mar, ele próprio se sentiu repelido, com força, caiu sobre qualquer coisa de frio e de dor e reabriu os olhos, o pintor encontrou-se estendido no solo banhado de suor, os membros como que quebrados, era noite ainda, mas a aurora já se anunciava por uma faixa clara no arroz, um horizonte e um crepúsculo cinzento, Raimundo se levantou com dificuldade, acendeu uma velha e retomou o lugar diante do cavalete, ao seu redor tudo estava calmo e silencioso, Afrodite parece que o fitava com seus olhos límpidos, sorrindo com sorriso voluptuoso e provocante, uve, que horrível e diabólico pesadelo, verdadeiramente, esta figura da mulher de ser é tão espantosa e perigosa como seu abominável modelo, mas espera, filha do inferno, eu vou do Marte, resmungou Raimundo, tomando sua palheta e molhando um pincel na cor vermelha, ele traçou rápido como o pensamento, um crucifixo na mão erguida de Afrodite, no mesmo instante um abalo violento sacudiu a casa, ao redor de Raimundo tudo ruia, gritos e rugidos se misturavam ao barulho, depois, levantou-se diante dele uma cabeça com os olhos fora das órbitas, um punho de dedos aduncos caiu sobre ele, fazendo-o rolar no chão, inesperadamente e com uma rapidez vertiginosa, nuvens negras se acumularam sobre Friburgo, uma tempestade se desencadeou e um raio veio ferir a casa do pintor, o relâmpago pôs fogo na tapeçaria do estúdio, celeramente o incêndio se propagou e logo a velha casa ardeu totalmente, ameaçando de destruição todo o quarteirão, durante esta mesma noite, Walter como sempre, entregava-se ao amor com sua bela amiga, quando de repente ele a viu agitar-se e gritar com compaixão, pobre Raimundo, eu lhe trouxe infortúnio, como ele está atormentado, oh, fatal, fatal beleza, cruel Leonardo, ela se calou visivelmente inquieta e ficou muito tempo sem falar, depois desapegando-se dos braços de Walter, correu a agachar-se junto à parede, erguendo o braço para se proteger contra um projétil invisível, o anel mágico cintilava em seu dedo, os feixes de raios multicores que emergiam da pedra negra tomaram de repente a forma de um triângulo de fogo, no mesmo instante apareceu como que furando e fendendo a parede, uma cruz luminosa que veio chocar-se na ponta do triângulo incandescente, girou um momento sobre si mesmo e fundiu-se na atmosfera, o triângulo então empalideceu e desapareceu, Naema retomou seu lugar no nicho e mandou que Walter deixasse o gabinete, o jovem obedeceu silenciosamente, contra sua vontade um arrepio de medos supersticiosos sacudiu este sentimento, se mudou em angústia e terror quando, uma hora mais tarde, o som dos sinos anunciou que uma catástrofe ameaçava a cidade, Walter atirou-se para a rua e com a multidão estupefata que corria de todos os lados, achou-se logo diante da casa abrasada de Raimundo, o jovem pintor, arrancado das chamas por um fiel criado, jazia na rua inconsciente, uma chuva torrencial veio por fim ao incêndio e ao perigo que ameaçava a cidade, mas as chamas tinham devorado o quadro de Afrodite e tudo o que a casa continha, e quando depois de longos esforços conseguiram chamar Raimundo a vida, ele não reconhecia ninguém, com o olhar vazio e espantado, ele ficou acocorado, resmungando a palavra estranha e desconhecida para o povo, Naema, o médico declarou que, ferido pelo raio, o jovem perdera momentaneamente a razão, sombrio e pensativo, Walter entrou em casa, o infortúnio do amigo produzira sobre ele uma profunda impressão e a coincidência dessa catástrofe com a estranha visão da noite, sua relação evidente com qualquer coisa a vida entre Naema e Raimundo, deram o que pensar ao jovem Fidalgo e lhe inspiraram, malgrado seu, um temor supersticioso, 5, julgamento e condenação, fiéis aos planos que se traçaram, Pilipino e Cunegundes observavam o Walter, procurando descobrir o sortilégio que, segundo a convicção delas, era a causa do humilhante indiferença que lhe demonstrava para com sua mulher, indiferença da qual esta procurava incessantemente vingar-se, o fato do jovem se trancar toda noite no gabinete onde se achava a estátua e dormir ao lado atraiu vivamente a atenção das duas mulheres, e com o instinto de seu miódio, Filipinas supôs no corpo de cera, cujo semblante tinha os traços de sua rival, uma obra de magia e uma inimiga, ela pensou em destruir a estátua, mas como, Walter ausentava-se pouco e de hábito, quando saía, o velho Gaspar guardava os aposentos de seu amo, ele não consentiria em absoluto que tocassem na obra de arte que o Fidalgo prezava tanto, um dia, contudo, que Walter saíra e Gaspar estava ocupado na estrebaria, Filipina conseguiu chegar até o gabinete de trabalho, no nicho, Naema reinava em seu pedestal, radiose e impassível, com um olhar rancoroso, Filipina examinava, sim, ela era linda, mas era apenas uma boneca de cera, ela não podia rivalizar com uma mulher de carne e osso, toda via uma convicção íntima, dizia a jovem que era nesta boneca que se escondia o sortilégio, seu olhar rancoroso que corria pela estátua parou de repente no colar que ela trazia e as pérolas de grossura enorme e de incomparável brilho, excitaram-se o inveja, alçando-se na ponta dos pés, ela tentou tirar o colar, mas as pérolas pareciam fortemente coladas a cera, que lhe foi impossível destacá-las, com cólera ela reclou e no mesmo instante percebeu o anel que ornava o dedo da estátua, o diamante negro flamejava lançando feixes multicores, eis uma joia bem superflua para uma senhora de cera, resmungou Filipina e pegando ousadamente o anel, tentou retirá-lo, com risco de quebrar o dedo frágil que o usava, de súbito, os olhos de esmalte se animaram, dardejando sobre ela um olhar de ódio mortal, depois, a mão de cera empurrou a jovem paralisada de medo e os dedos rosados apertaram o seu punho como pinças de ferro em brasa, a dor provocada por este aperto foi tal que Filipina desmaiou, quando voltou a si, ela se viu estendida no chão, a estátua estava em seu lugar no nicho, mas a dor que continuava a queimar-lhe o braço, provava que ela não tinha sonhado, contudo, nenhum traço visível havia na pele, cheia de horror, Filipina fugiu e contou o fato a sua sogra, a senhora Cunegundes se persignou, muito emocionada, mas suplicou a sua nora que se calasse sobre o incidente, visto que isso podia dar lugar às suspeitas de feitiçaria pouco agradáveis para a família, nós mesmas, eu espero, conseguiremos quebrar o feitiço, porque começo a perceber onde está a chave do encantamento de Walter, disse a velha senhora com convicção, veja, Filipina, continuou ela, o rosto de serem traz os traços da feiticeira maldita e foi de seu cadáver que alguém cortou os cabelos colados na cabeça da estátua, por conseguinte esteja certa de que é nos cabelos, tirados de seu próprio corpo, que está o feitiço, mas veremos se ele resistirá à cruz e à água benta, a ocasião de tentar este exorcismo não se fez esperar, convidado por um primo que festejava o batismo de seu primogênito, Walter teve de ir sozinho a essa festa, porque pretestando indisposição, sua mulher recusou-se a acompanhá-lo, quando a noite chegou e a maior parte dos criados estava deitada e adormecida, as duas mulheres se puseram a agir, Filipina carregava um sírio bento e precedia sua sogra a qual numa das mãos trazia uma caldeirinha de água benta e recitava uma ladainha, na porta do gabinete de trabalho, Filipina parou e murmurou com voz estrangulada, ó, o sírio se torna tão pesado que eu mal consigo arrastá-lo e os cabelos me arrepiam na cabeça, recite uma ave maria e entre, você julga que os demônios nos abandonarão à praça sem combate, respondeu a senhora Cunegundes que era enérgica de natureza e estava tão cheia de raiva contra a estátua, que ela tentaria uma batalha contra o próprio mestre Leonardo, o gabinete estava fracamente iluminado por uma luz pousada na mesa, perto da cama de Walter, mas a grossa vela trazida por Filipina espalhava a boa claridade e quando as duas mulheres pararam diante do nicho onde se entronizava o corpo de cera, brilhos multicores jorraram dos diamantes de suas presilhas, no momento em que a senhora Cunegundes molhava o isop, preparando-se para aspergir a estátua detestada, uma lufada de vento glacial surgiu não se sabe de onde e apagou o sírio e a luzinha ao mesmo tempo, as duas mulheres se acharam em completa escuridão e no mesmo instante soltaram um grito de horror, mãos invisíveis arrebataram o leste das mãos e os objetos que traziam e moíam nas de pancadas, esbofeteando Filipina, enquanto que erguiam a senhora Cunegundes no ar pelos cabelos ainda espessos e depois a lançavam por terra, as duas mulheres julgavam ficar loucas, mas nenhum grito escapava de suas gargantas, cerradas como uma prensa, Walter que voltava muito mais cedo do que supunho, ouviu gemidos abafadores em seu gabinete e para lá se precipitou, seguido de Gaspar que trazia um castiçal, encontrando sua mãe e sua mulher estendidas por terra, entre um sírio quebrado e uma caldeirinha virada, a sua vista, puseram-se a gritar como insensatas, o que vocês vieram fazer aqui, e por que gritam de alvoroça a toda casa, perguntou Fidalgo com cólera, oh, Walter, esta estátua é habitada pelo demônio, ela soprou em meu sírio e o apagou, assim como a luzinha, gritou Filipina, o medo, sem dúvida, cegoas, olhem, a luz está acesa mesmo um castiçal queima, sabe minha mesa de trabalho, e isto está assim desde que entramos, Gaspar é a testemunha, mas não é verdade, tudo estava escuro e nos bateram e puxaram os cabelos, gritavam fora de si Filipina e Cunagundes, confusas por verem acesas tanto o castiçal como a luzinha, vocês estão tão doentes ou loucas, que veem o diabo em toda parte, exceto em vocês mesmas, observou severamente o Fidalgo, e agora calhem-se ou acabaram por atraírem sobre vocês mesmas, acusação de estarem possuídas pelo demônio, depois de terem acusado de feitiçarias vivas, encarniçam-se contra uma estátua de cera, unicamente porque elas se assemelham a um ser infeliz que vocês odiaram e destruíram, acrescentou ele depois de ter despedido Gaspar, envergonhadas e furiosas, as duas mulheres se retiraram, bem convencidas e com razão, de que não foram sonhos as pancadas que lhes doíam ainda, mas o medo delas era tal que ficaram juntas toda noite, falando sobre os acontecimentos e discutindo os meios de expulsar o diabo, sem gritos nem barulho, porque compreendiam que Walter estava certo, nos tempos críticos em que viviam, era perigoso divulgar fatos como esta noite, que bem podiam acabar por serem acusadas de conivência com o diabo, malevolentes e invejosos, há por toda parte um desses inimigos, podia aproveitar a ocasião para lançar uma suspeita sobre a honrada família dos Kusenberg, ora, nos processos de feitiçaria nem a riqueza, nem a nobreza eram garantia de impunidade, por conseguinte era preciso ser prudentes e agir com a mesma astúcia que o diabo, o qual com toda a evidência tinha colocado no corpo de ser a um de seus agentes infernais para prender Walter em definitivo, era claro que o príncipe das trevas levar a Leonor Lebeling, porque não se desaparece de uma prisão solidamente fechada sem a ajuda do demônio, a paixão do Fidalgo por essa moça loura que lhe adorava, ainda na estátua de cera, desprezando-o escandalosamente e sua mulher legitima, era de fato uma suspeita de influência satânica, ao cabo de todas essas reflexões, decidiram cozer nas roupas de Walter uma óssea consagrada de aspegir seu quarto com água benta, graças ao poder fascinador que Naema exercia sobre o Fidalgo, a impressão produzida pela infelicidade de Raimundo se desvaneceu rapidamente do espírito de Walter o qual, absorvido por sua louca paixão, vivia durante todo o dia apenas para esperar a noite, uma noite, alguns dias depois da expedição da senhora Cunegundes, Walter tendo-se fechado, esperava impacientemente que se animasse sua bem-amada, porém ela, e movem o seu pedestal, fitava-o com tristeza, ele então redargue-o, Naema, venha, minha querida, ela logo respondeu com voz velada, não posso, mas se você tirar o gibão e o julgar ao mendigo que está de pé suba a janela, poderei aproximar-me de você, sem hesitar, sem mesmo refletir na esquisitice do fato de que no passeio que dava para o jardim, pudesse estar um mendigo, Walter tirou o gibão de veludo e abriu a janela, realmente, embaixo dela estava um homem e ondragios, cujos olhos queimantes fixavam-se na janela, quando o fidalgo lhe atirou o gibão, um estranho sorriso perpassou-lhe pelo semblante descarnado e avidamente pegou a rica esmola, um sentimento fora do comum, misto de temor e repugnância, apertou o coração de Walter, mas ele não teve tempo de pensar nisso, porque já os braços mácios de Naema abraçavam-lhe o pescoço, um beijo lhe fechava a boca e a lhe observou gracejando que até as mulheres de Sera tinham seus caprichos, o sentimento de inquietação que se apossara de Walter quando da catástrofe de Raimundo, e no momento em que ele próprio atirara sua roupa ao mendigo, reproduzia-se frequentemente, apesar da ascendência exercida por Naema, uma voz interior lhe dizia que ele se achava subjugado por uma força estranha e suspeita, e Walter receava reconhecer como diabólica, ele confessava a si mesmo que a mulher de Sera, retrato de sua noiva desaparecida, era um ser singulamente misterioso, terrível mesmo, considerado sob o ponto de vista da razão e por vezes lhe vinha o desejo de correr junto a seu tio, o abade, e confessar-lhe tudo, implorando socorro e conselho, mas bastava um olhar ardente dos olhos de esmalte, uma dessas horas de embriagadora paixão como só Naema sabia dá-las, para torná-lo de novo o escravo cego da fascinante e estranha criatura, pronto a tudo para defendê-la, notando que seu filho não usava mais o gibão de veludo verde no qual ela tinha cozido a hóstia, a senhora Cunegundes se aborreceu, secretamente ela deu buscas e se convenceu de que o gibão desaparecera sem deixar traços, apesar de seus defeitos, Cunegundes amava sinceramente seu filho único, seu coração se pôs a tremer pela salvação de Walter e apesar da repugnância que ela sentia pelo gabinete de trabalho depois de sua aventura noturna, entrou nele uma manhã em que o Fidalgo tinha saído e se pôs a procurar alguma nova prova da ação diabólica da estátua de cera, qual não foi seu susto, encontrando negligentemente jogada numa gaveta, a cruz que desde sua infância, Walter usava no pescoço, Deus poderoso, ele não usa mais sua cruz, mas espera, maldita cara de cera, é em teu pescoço que vou pendurá-la, agora, em pleno dia, eu não tenho medo de ti, murmurou ela rancorosamente, mas apenas estender a mão para pegar a cruz, ela sentiu dedos aduncos e queimantes agarrá-la pela nuca, a cabeça espremida contra o rebordo da mesa e a garganta tão violentamente apertada que quase perdeu a consciência, assim, logo que pôde respirar, largou a cruz na gaveta, jurando nunca mais pôr os pés nesse gabinete maldito, e exigir de seu filho a devolução ou a destruição dessa infame estátua, no mesmo dia ela fez saber a Walter o seu desejo de ver afastada a estátua, mas na primeira palavra que ela pronunciou a esse respeito, o Fidalgo tomou-se de cólera, declarando que ela era louca de se envolver em um ódio tão tenaz contra um objeto de arte, mas que se ele e a mulher de ser a estovavam, ele partiria para seu castelo e levaria consigo também o objeto incriminado, assustada e desolada, a senhora Cunegundes se calou, mas desde esse dia nem ela nem sua nora atravessaram a soleira do quarto de Walter, evitando mesmo passar pelo corredor que lá conduzia, o mês de maio viera, trazendo as flores e o calor, porém nada mudara na casa do Fidalgo de Cusenberg, e a cólera e desespero de Filipina atingiram o auge, há quatro meses que ela estava casada e a frieza desdenhosa de seu marido, sua aversão por ela, aumentava em vez de diminuir, ruída pelo ciúme e suspeitas indefinidas, Filipina foi tomada por um invencível desejo de ver o que Walter fazia quando se fechava em seu gabinete, este projeto uma vez desabrochado em seu cérebro, ela não perdeu tempo em pô-lo em prática, vindo à noite, ela entrou sorrateiramente no jardim, arrastou a escada do jardineiro e a encostou na parede, notando com satisfação que ela alcançava a janela de Walter, a qual estava aberta, mas tapada pelas cortinas abaixadas, era uma noite esplêndida, tépida e embalsamada, a lua clareava vivamente o jardim, para desgosto de Filipina que teria preferido uma profunda escuridão, contudo ela estava muito impaciente, para adiar o seu projeto, lepidamente, subiu pela escada e com precaução afastou as dobras da cortina lançando um olhar no interior, o que ela viu paralisou-a positivamente, de cabelos eriçados, a boca aberta, ficou imóvel fitando Walter sentado em sua poltrona e tendo nos joelhos a mulher de Serac, debruçada em seu ombro, abraçava-lhe o pescoço, inundando com seus cabelos de ouro, os olhos do Fidalgo se fixavam em sua estranha companheira, com uma expressão de adoração apaixonada que Filipina não lhe tinha jamais visto, o terror e o ciúme tiraram a voz e os movimentos de Filipina, mas quando ela viu a mulher de Serac levantar-se, apontá-la com o dedo e com um riso sinistro, ela gritou quase involuntariamente, Senhor Jesus e todos os bons espíritos, nós louvamos a Deus, nosso Pai, afasta-te Satanás, no mesmo instante a escada vacilou e caiu, atirando a jovem contra o tronco de uma árvore, a cujo pé ela ficou estendida e desmaiada, tudo pálido, pois também vira sua mulher, Walter desceu ao jardim e encontrando Filipina como uma morta, chamou gente para ajudá-lo a transportá-la para o quarto e mandou buscar um médico, este notou em primeiro lugar que Filipina tinha uma perna quebrada e quando ela voltou a se sem reconhecer ninguém, o médico declarou que ela estava com um forte problema cerebral, sobre cujo desenrolar ele ainda nada podia dizer, pálida e aterrorizada, a senhora Cunegundes veio postar-se ao pé do leito de sua nora e uma de suas parentes, religiosa de um convento vizinho, foi chamada para auxiliá-la junto a doente, vários dias se passaram sem trazer nenhuma melhora, Filipina continuava a não reconhecer ninguém, rolava na cama num delírio espantoso e não falava senão na mulher de ser a que ela tinha visto nos braços de seu marido, o médico considerou que essas afirmações eram motivadas por um ciúme que sem dúvida atormentava a jovem mulher e agora criava em seu cérebro o enfermo e sobre excitado imagens inverossímias, todavia, surdos rumores começavam a circular na cidade sobre a estranha estátua oferecida por um desconhecido doador ao Fidalgo de Kusenberg, no mesmo dia de seu casamento, murmuravam sobre esse estranho conluio, durante cujo decurso todo, Walter desdenhou sua jovem mulher, discutiam também o fato esquisito de Raimundo, que pintara um admirável quadro desse misterioso modelo, ter perdido a razão em circunstâncias espantosas e em sua loucura falar apenas na mulher de ser, que ele chamava de Naema, contando a seu respeito, histórias extraordinárias e inacreditáveis, uma parte desses rumores chegou até a senhora Conegundes, enchendo-a de amicidade, e com sua energia habitual ela decidiu desfazer-se radicalmente da abominável estátua, antes que os boatos que circulavam a seu respeito, produzissem uma catástrofe, o meio mais rápido e eficaz de se desfazer da estátua era quebrá-la, mas Conegundes não queria destruí-la dentro de casa, sabia-se lá que miasmas diabólicos se exalariam dela e empestariam toda a casa, ela julgou perigoso atirá-la igualmente no jardim e ficou decidido que a transportariam para a sala de jantar e daí a jogariam na calçada da rua, para ajudá-la em seu trabalho, a senhora Conegundes conquistou o escudeiro de Walter, rapaz devoto e supersticioso, ao qual os processos de feitiçaria e a caça ao diabo que praticavam com furor, transtornaram completamente, Leber este, que amava muito seu amo e não duvidava que a mulher de ser a tinha o poder de perder sua alma, consentiu de boa vontade em dar o seu concurso para acabar com o sortilégio, aproveitando-se da ausência de Walter, ergueu a estátua com seu pedestal e levou o leve fardo para a sala de jantar, ele se preparava para arremessá-la pela janela aberta, quando subitamente aconteceu algo de espantoso e inesperado, a mulher de ser a tornou-se tão pesada quanto o chumbo e como que se encrustou no solo, e foi Leber este que, atirado com violência para fora, rolou na calçada da rua, enquanto que Leconegundes, meio estrangulada por uma mão invisível, caía aos pés da estátua vitoriosa, depois deste incidente, a senhora Cunegundes declarou não querer o ficar nem mais um dia sequer na casa de seu filho e antes do anoitecer, mudou-se apressadamente, a fuga da senhora de Cusenberg, bem como os golpes inexplicáveis ao pobre Leber este, suscitou em toda a cidade uma tremenda comoção, puseram-se a falar tão alto da presença do diabo na casa do Fidalgo, que os magistrados se agitaram e o inquérito foi aberto, ainda no mesmo dia, o pai de Filipina veio pedir-lhe que abandonasse a casa fatal, mas a jovem, já em convalescência, declarou não querer deixar seu marido e ficou, apesar de todas as rogativas, se ela esperava conquistar por esse meio as boas graças de Walter, se enganava, o jovem espumava de raiva ao pensar no novo escândalo ocorrido e declarou duramente a sua mulher que a considerava a causa de todos os seus infortúnios, pelo assassino de Leonor e pelo estúpido ciúme com o qual ela perseguia a estátua e as ridículas tentativas de destruição que terminaram neste vergonhoso escândalo, entretanto, o inquérito prosseguia, provocando uma cisão entre os juízes, todos os eclesiásticos optavam pela origem diabólica da estátua, os magistrados laicos emitiam dúvidas a esse respeito, supondo que a sobrecitação provocada pelos numerosos processos e o medo do diabo, tinham perturbado o juízo das senhoras de Kusenberg, Walter negou energicamente ter alguma vez notado qualquer sinal infernal, contudo, no fim do processo, os juízes ordenaram que trouxessem ao tribunal o objeto incriminado e, acompanhada de multidão enorme, a estátua foi trazida ao palácio da justiça, o povo, como os juízes, extasiaram-se diante da perfeição do trabalho e tiveram de confessar que a estátua não apresentava nada de extraordinário, era uma figura de cera como qualquer uma, somente bem feita e mais ricamente ornada do que outras da mesma espécie, todavia o processo tomara a grandes proporções para que se limitasse a uma simples verificação, as senhoras de Kusenberg foram chamadas como testemunhas e intimadas sob juramento a dizerem o que tinham visto, apesar do medo e das reticências das duas mulheres, o depoimento delas eriçaram o cabelo dos assistentes, trouxeram também Raimundo e a vista da estátua ao pobre Caio em Pranto, apesar de tudo, uma parte dos juízes, abrandados talvez pela admirável perfeição dessa obra de arte, continuavam a duvidar de sua culpabilidade e acabaram por acertar com o bispo uma prova decisiva, a figura de cera devia ser levada à igreja e, colocada no altar e aí ficar durante toda a duração da missa, se a estátua fosse de origem satânica, sinais inequívocos o demonstrariam durante o ofício divino, e aí 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 e aí